E galera, essa é a temporada completa desse anime insano. Um garoto que nasceu sem magia no mundo, onde todos que não tem magia são discriminados e mortos, precisam se tornar um mago mais forte para conseguir a sua liberdade. E no começo de tudo é explicado o título dos visionários divinos. Eles são aqueles que se sobressaem na magia, a maior força do mundo, e aqueles que mantêm eles girando. E novos visionários divinos são oferecidos para ingressar no Buryal of Magic, a instituição jurídica suprema nesse mundo. E são eles que lidam com a maioria dos problemas mágicos que acontecem. Foram seu papel como forças que protegem a sociedade, daqueles que poderiam vir a prejudicá-la. E recapitulando a história, após Mesh e seus amigos amassarem a magia lupus, eles conseguiram quase todas as moedas para a casa Adler, ficando ainda mais perto de se tornar um visionário divino. No entanto, após a batalha contra a Cell War, rumores infundados de que Mesh não pode usar magia e estavam correndo por toda a escola. Porém, após agirem correto, eles mudaram o cenário. Mas Finn acha que isso não foi tão bom. E ele tem razão. Eles fizeram o cara acreditar que Mesh pode usar magia ganhando no grito. E tá tudo certo. E ele acha que precisam fazer mais algo para se safar disso. Mas, enquanto ele estava planejando, um NPC aparece perguntando se é verdade que Mesh não pode usar magia. E Finn entra em choque que isso tenha se espalhado. Mas Mesh até que tá de boas respondendo essa dúvida. Ou era o que deveria ser? O cara começa a ter um piripaque dos chaves do nada. E o cara acaba vendo o que fez com Mesh. E Finn tenta tirar ele dali logo. Mas o NPC não para. Ele alerta a Finn que proteger um não mago é uma forma de cometer um crime. E ele ainda diz que se fizer uma denúncia anônima, os dois seriam presos. E ele começa a incitar Finn a caguetar o Mesh. E ainda pergunta qual o sentido de proteger o sangue podre dos sem magia. E Finn se estressa, gritando para ele lhe deixar para lá. Pois quem ele protege não lhe interessa. E quando ele vira para falar, o cara tá lá amassado no chão. Deixando Finn sem entender nada. Mas aparece o maluco da irmãzinha caminhando puto. Lance não gostou do que ele estava falando. E o NPC levanta todo quebrado e pergunta o porquê ele fez isso. E Lance apenas diz que não gostou do que ele estava falando. Pois isso também o afetou. Mas ele pergunta como isso teria o afetado. Enquanto isso, alguém quase acerta ele. E então surge em Lemon e o que deveria ser o Dodge. E ela fala que os ferimentos foram mais graves do que ela pensava. E basicamente, ele quebrou costela, crânio e tudo que dava para quebrar. E então, já no dormitório, eles passam a celebrar. E Mesh diz que agora, ele já tem as moedas da casa Leng. E então, eles devem apenas esperar a seletiva dos visionários. E Lemon diz que mesmo tendo um monte de problemas, eles apenas devem ser positivos. E assim, o único sensato dali percebe que eles estão varrendo um monte de problemas para debaixo do tapete. E ele nota algo ainda pior. Os dois, psico do mal, estão juntos e celebrando. E enquanto o Finn está cheio de medo da boneca, o cara apenas tira um baralho do casaco. Todo amigável. Porém, ele volta ao normal. E ele diz que não quer fazer amizade. Ele quer apenas comemorar a recuperação do Abyss. E ele diz que está fazendo isso por seu dever como superior. E para piorar o clima ainda mais, Abyss diz que se alguém vencer a Bel no jogo de cartas, ele matará essa pessoa. Porém, Lemon manda ele parar com esse papo e oferece um pouco de chá para ele. Mas é aí que o Windows do cara entra em pane. E Abel diz que ele está desse jeito por não ter o costume de falar com mulheres. O cara ultrapassa o gado e até sangra de emoção. Enquanto isso, a guria que também deveria ser do mal, está só enchendo o bucho. E Lemon aproveita para dar profiterole na boquinha do Mesh. Porém, o tonto nega a ação dela, dizendo que pode comer sozinho. E ela acha que ele está fazendo isso apenas por ser tímido. Mas ele mostra como é ser exagerado, igual o papai Saitama. Sugando o profiterole igual um aspirador de pó e comendo sem usar as mãos. E após ver essa cena de terror, Finn vai falar com Lance. Perguntando o que houve com ele após eles se separarem. E ele diz que acabou se perdendo e lutando contra um dos condenados à morte. E Finn dá graças a Deus por não ter sido ele a passar por isso. E então, ainda com Abel e Abyss, eles estão jogando sozinhos em seu mundinho. E só então Finn nota o caos que está naquela sala. E após se acalmarem, Abyss vai falar com o Mesh. E diz que ele deve ter cuidado. Pois a maior organização de criminosos está atrás dele. A Inocente Zero. E ele revela que eles estavam ali atrás de pessoas com poder mágico alto. E em troca disso, Abel recebeu o poder. E por falar nele, ele está arrastando fim na sua companhia. E Abyss continua falando. Dizendo que Abel conseguiu três marcas de forma artificial com a ajuda do Inocente Zero. E ele diz que uma pessoa com três marcas genuína é ainda mais assustadora. E ele diz que Abel pegou as pessoas e seus poderes para conseguir as moedas. Dizendo que alguns sacrifícios são necessários. E ele chegou à conclusão de que a pessoa que é Inocente Zero está atrás. E Mesh tem alguma ligação. E por isso, ele pede para Mesh tomar o máximo de cuidado que puder. E ele diz que eles com certeza voltarão. E ele sabe que os dois serão punidos. Mas ele diz que Abel apenas querer criar um mundo onde pessoas como a mãe dele pudessem viver em paz. E ele agradece por Mesh ter parado a Abel. E diz que ele talvez consiga criar um mundo onde as pessoas possam viver em paz. Enquanto eles conversam, o NPC fofoqueiro reaparece. Está convicto em conseguir alguma prova contra Mesh. Mas acaba que ele vê Abyss com ele. E treme. E depois, logo após, Abel pega ele no pulo, bisbilhotando. E nisso, o cara apenas sai correndo cheio de medo. Então, enquanto todos estavam começando a se reunir. Uma coruja aparece. E deixa uma carta para Mesh. E no dia seguinte, ele está no gabinete de magia. E eles começam o julgamento de Mesh por ter escondido a incapacidade com magia. E isso já o deixa com o piripaque dos chaves ativado. E eles afirmam que fazer isso é um crime grave. E perguntam para ele quem criou o mundo. E Mesh responde que foi alguém importante. Mas eles corrigem falando que foi Deus quem criou. E ele diz que Deus criou as maravilhas do mundo. E a magia é uma delas. Um presente de Deus para a humanidade. E a existência dele coloca essa beleza e harmonia desse milagre em risco. Basicamente, ele chama Mesh de Bung. E diz que bugs precisam ser corrigidos o mais rápido possível. Porém, Mesh pergunta qual o problema de um mundo com erros aqui e ali. Mas o cara fica puto. E outro diz que nesse mundo, convicções não são embasadas em nada. E ele diz que se deve começar acreditando em si. E ele fala que Mesh tem potencial para se tornar um grande homem. E o careca reconhece esse cara como visionário divino. E ele começa a falar com Mesh. De que um pequeno detalhe é irrelevante. Mas ele também diz que os humanos vivem com regras. E elas existem pelo bem da maioria. E se eles abrirem exceções por conta de um. Não seria possível estabelecer um sistema. E ele pergunta o que fazer. E diz que é simples. Ele apenas deve fazer a opinião dele ser a da maioria. E ele fala que o conteúdo e a legitimidade da opinião não são tão importantes. O importante é quem está botando elas na mesa. E nisso, ele invoca uma vela na frente de todos. E manda a Mesh acender ela. Ele diz que magia é um milagre concretizado no mundo. E ele terá que fazer algo que ultrapasse isso. E ele terá que ser homem e provar o seu ponto. Mas o careca desacredita. Falando que uma pessoa sem magia seria incapaz de fazer fogo do nada. Mas Mesh vai até a vela. Com a varinha em mãos. E se agacha. Porém o careca ainda desacredita. Então Mesh bota a varinha no chão. E começa a gerar ela. No modo uga-buga de fazer fogo. Mas ele não faz apenas isso. Ele gira a varinha tão forte e tão veloz no chão. Que cria um turbilhão de fogo a sua volta. E o careca fica incrédulo que ele tenha feito isso num chão de pedra. E assim Mesh acende a vela. E diz que pegará a percepção desse mundo. E destruirá por completo. Botou na mesa e mandou medir. E o visionário divino adora o que vê. Mas do lado de fora. Outros deles se aproximam da reunião. Com a suposta missão de lidar com um sem magia. E do lado de dentro. As pessoas estão contra a decisão do visionário loiro. Até que um monte de areia pega o pé de Mesh. E ele recebe uma saraivada de areia na cara. Aparentemente o Gara apareceu puto no local. E quando ele pergunta o que está acontecendo. Outros visionários aparecem. E cada um dele carregando uma de suas áreas de pesquisa e desenvolvimento. E eles aparentam estar contra a ideia. De deixar passar um sem magia por conta de decisões temporárias. E ele ainda acha que o mais grave. É ele ter escondido não ter magia. E se matricular na Easton. E por conta disso. O Cleo diz que ele pagará com a vida. Porém o careca começa a falar e agir estranho. E ele diz que ninguém mexerá com o Mesh. Pois ele pertence a Inocente Zero. Então os visionários questionam a origem de Mesh. Mas ele diz não pertencer a ninguém. Então o careca volta a falar que é sério. E como prova. Eles infectaram o humano com um parasita mágico. E esse bicho é algo que absorve o poder mágico do hospedeiro. E usa ele como catalisador para crescer. Um ser mágico altamente perigoso. Fora que quem tenta retirá-lo do hospedeiro. Acaba virando o alvo. E ele diz que está ali para declarar suas intenções. E diz que esse mundo é de sua organização. E Rio entende isso como uma declaração de guerra contra o gabinete. E por isso ele decide tirar o parasita a ele mesmo. Mas o aluno que brotou do nada tenta impedi-lo. Porém ele diz que ninguém mais poderia agora que chegou a isso. Enquanto ele se gaba. Mesh vai lá e apenas puxa o troço do careca. Mas o verme começa a tentar tomar o corpo dele. Porém como esperado de Mesh. Ele cospe o verme todo trançado de sua boca. E o funcionário entra em choque. Mas Mesh apenas diz que o amarrou com a língua. Como se fosse um cabinho de cereja. E além de lidar com o bicho sem matar. Ele coloca o careca de lado. Fazendo como se ele tivesse ido de arrasta. E Mesh diz que resolveu o caso do inimigo e o problema. Mas enquanto ele ir embora. O quatro olhos tenta parar ele. Falando que regras são regras. E que iria levar ele. Mas Mesh apenas fala que não vai. E finca seus pés no chão. Falando que agora eles não poderiam levá-lo. E quando o visionário se estressa. Ele desaparece em areia. E aparece nas costas de Mesh. Quase o furando com suas areias. Mas Rio se opõe. E diz que nem todos estão de acordo. Ninguém perguntou a opinião dele. Mas o quatro olhos diz que não precisa da opinião dele. Pois eles seguem as regras desse mundo. Porém enquanto os dois discutem. A espada de Heine cai no chão. E ele vem andando ao lado de Dumbledore. E durante o interrogatório. Mais pessoas aparecem. E a situação de Mesh fica ainda mais incerta. Então. Após o Albert chegar na reunião dos visionários. O visionário cabeça dura já começa a falar. Sobre nem ser necessário um julgamento. Pois o que Mesh fez ao esconder que tem magia. E ainda se matricular na Easton. É uma afronta para eles. Portanto. Eles deveriam apenas seguir as leis. E executá-lo. Sem nem precisar de interrogatório. Porém. O Albert pede para eles um período de clemência. E ele diz que Mesh. É uma peça importante. Contra a Inocente Zero. Pois é a primeira vez que eles enviam alguém diretamente até eles. E a chance de que ele seja uma peça importante nessa guerra. É grande. E por conta disso. Eles não podem perder essa peça justa agora. E em meio àquela tensão. Mesh lança a pérola dele. E diz que o diretor está com uma aura de ser humano da chuva dali. E Ryo. Pergunta se ele não sabe a história do Bravo. O Albert já foi um visionário divino. E um dos melhores por sinal. Quando jovem. Ele lutou sozinho contra a Inocente Zero. Ele é basicamente uma lenda viva. E ele ainda diz que o Albert é o único mago que ele. O número um dessa geração o reconhece. E ele ainda manda Mesh prestar atenção nele. Porém, dito tudo isso. Orter ainda continua batendo o pé. E dizendo ser contra a opinião de Wahlberg. Ele diz que leis foram feitas para serem cumpridas. E quem não usa magia. Deve sim ser eliminado. Mas, enquanto ele ainda continua falando de lei. Wahlberg tira o seu chapéu. E abaixa sua cabeça em prol de Mesh. E isso deixa todos ali incrédulos. E Wahlberg diz que mesmo Mesh não podendo usar magia. Seu comportamento não sendo dos melhores. Fora sua inteligência, que deixa a desejar. Ele ainda tem um poder estranho. Capaz de tocar o coração das pessoas. E Wahlberg acredita que ele será capaz de mudar a consciência desse mundo. Porém, ele diz que não será apenas isso. Ele fala que quem não usa magia sempre foi tratado como alguém inferior. Mas, ele acha que as coisas não deveriam ser assim. E ele tem seus pensamentos sobre esse tratamento injusto que a sociedade impõe sobre as pessoas. E Wahlberg afirma que os valores, desde sempre, mudam com a história. No entanto, para conseguir voltar atrás com seus valores, é preciso ter coragem. Dito isso, o senhor afirma que o que está errado sempre vai continuar errado. Então, Orther diz que a opinião dele está indo contra as regras do local. E ao dizer isso, Heine se ajoelha também. E diz que concorda 100% com a opinião do diretor. Além do mais, Mesh provou ser digno de ter a confiança deles. E mesmo tendo dito tudo isso, Kaido comenta que opiniões sentimentais não devem se sobrepor ao regulamento. Já Sofina, ela os alerta que o público não permitirá que essa execução ocorra. Mas, Orther continua com a sua ideia de executar Mesh. Pois, não usuários de magia devem ser eliminados a todo custo. E ele afirma que todos estão deixando as emoções terem prioridade sobre o pensamento racional. Nisso, o cosplay de Saitama surge e diz que concorda com Orther. Pois, o poder mágico deles é um presente especial dado por Deus. Portanto, é natural que essas pessoas sejam excluídas. Afinal, elas são diferentes deles. Porém, ele afirma que um não usuário de magia acabou de salvar sua vida. Então, ele se solidariza com Mesh. E pede para adiarem a sentença dele. Caso seja possível. E ele se oferece para ser punido. Caso Ortherache melhor. Nisso, ele decide acatar o pedido de todos. Apenas com uma condição. No caso, Mesh agirá apenas sob a supervisão deles. Servindo como um peão no combate contra a Inocente Zero. E além disso, ele também terá... O dever de provar que é forte o suficiente para enfrentar a Inocente Zero. E a prova deverá ser passada ainda naquele ano. Portanto, se ele falhar, ele será eliminado imediatamente. E Mesh entende que ele será colocado contra essa tal Inocente Zero. E para mostrar que não está para brincadeira. Ele simplesmente levanta a mão ao ar. E desce a marretada no chão tremendo o local inteiro. E deixando todo mundo com cara de bunda. Então, ele afirma que não apenas lutará contra a Inocente Zero. Ele acabará com ela com seus próprios punhos. Moleque, eu espero do fundo do meu coração o dia que Mesh vai ficar careca. E ao se encontrar com seus amigos, ele explica tudo o que aconteceu. E Phil indaga se ele realmente precisaria enfrentar uma organização tão perigosa. Então, Link se lembra de quando lutou com o Mesh e perdeu. Pois, naquela ocasião, ele achou que Mesh não usou magia apenas para humilhá-lo. Só que ainda era pior. Mesh nem tem magia e mesmo assim ganhou dele. E nisso, Dot decide deixar esse assunto para lá. E chama todos para saírem e se divertirem. E no caminho, Phil acha estranho essa sugestão do garoto. Mas acredita que Dot estivesse preocupado com o Mesh. Pois, como a sentença dele foi adiada, é melhor eles se divertirem mesmo. E já no ponto de encontro, Phil fica pensando como eles se vestirem fora da escola. Afinal, eles estão no encontro casual. Nisso, Dot é o primeiro a chegar. Mas ele chega com a armadura completa. E diz que se divertir significa, basicamente, travar uma batalha. Em seguida, aparece Mesh. Então, Phil fica curioso sobre como ele iria se vestir. E para variar, Mesh tá com sua roupa de treino. E isso, enquanto segura uma rodinha de abdominal. Então, o garoto explica que estava na dúvida do que vestir. Pois, essa é a primeira vez que Mesh está saindo com amigos. E por fim, Lance aparece vestindo uma roupa elegante. E isso deixa Phil mais tranquilo. Afinal, alguém está vestindo uma roupa normal. Mas, ao abrir o seu sobretudo, ele mostra que debaixo está a camisa de sua irmãzinha. Com direito a movimento com magia e todo. E nisso, Phil nota que o seu grupo é extremamente esquisito. E seguindo em frente, Dot comenta que é um jogo famoso que eles podem jogar por ali. E o jogo se trata de fazer cócegas no nariz de um coala para fazer espirrar gelo e acertar o alvo. E quando o Mesh vai tentar a primeira vez, ele fala e acaba acertando a testa de Dot. Nisso, Dot faz o mesmo. E os dois começam a brigar. E ao andarem mais pela cidade, Lance comenta que está querendo experimentar uma varinha nova. Ele diz que houve alguns rumores de que o exame de candidato de visionário divino está próximo. Pois o incidente com a Inocente Zero adiou a prova para o início daquele ano. E isso é algo que irá favorecê-los. Afinal, se eles conseguirem passar no exame, eles só precisarão lidar com a exibição final. E ainda que Mesh não possa usar magia, Lance afirma que não pegará leve com ele. Pois ele precisa lutar pelo bem da sua irmã. E ao chegar no lugar das varinhas, eles são recepcionados por um senhor. E ele nota na hora que eles são alunos da Easton. Então, Finn decide mudar de varinha também. E ao pegá-la, ele explica ao Mesh que o seu poder mágico é capaz de trazer a varinha ideal para ele. E o senhor explica que as varinhas são ferramentas que servem para liberar o poder mágico. E por isso, elas podem ser descritas como extensões dos corpos dos magos. E portanto, quanto mais adequada for a varinha ao corpo, mais otimizada será a magia deles. E Finn comenta que o seu poder mágico aumentou muito. E tudo graças a sua varinha. Então, Lance também vai tentar pegar uma. E quando ele consegue, o senhor fica surpreso. Pois essa varinha é um baita item. E Finn fica sem saber o que fazer quanto a Mesh. Pois ele não tem poder mágico nenhum. Então, nenhuma varinha iria reagir a ele. Mas o garoto se encaminha até o centro para tentar pegar uma varinha. Mas assim como esperado, nenhuma das varinhas se mexe. Mas eles notam uma varinha caída no chão. E o senhor informa que ela é tão pesada que até hoje, ninguém conseguiu levantá-la. E alguns rumores afirmam que a água dos elfos surge debaixo dela. E a água seria responsável por criar muitas varinhas magníficas. No entanto, o senhor deixa claro que tudo isso não passa de uma lenda. Afinal, desde o último milênio, ninguém foi capaz de levantar essa varinha. Nisso, Mesh vai até a varinha e a puxa do chão. Fazendo com que aquela água que está embaixo dela, jorrasse para dentro do local. E após todos pegarem suas varinhas, eles se reencontram com o capitão e a Lemon. Então, eles saem juntos para curtir. E Mesh diz que isso foi muito divertido. Afinal, essa era a primeira vez que ele saia com seus amigos. E após contabilizar, eles notam que estão com sete moedas de ouro. E já se preparam para o exame de seleção. Porém, antes disso, Mesh chama eles para irem em sua casa. E enquanto isso, Orther faz uma reunião. E explica que não há possibilidade de alguém sem mais dia se tornar um visionário divino. E ele critica a postura de Wahlberg. Dizendo que ele está agindo de forma errada. Pois o papel dos líderes é impedir que as coisas saiam do controle. Nisso, ele pede para que Margaret Macaron dê um jeito de que Mesh não participe do exame. E ele nota que é bem difícil o Orther lhe pedir um favor. Mas ainda assim, ele afirma que não é do tipo que segue ordens. Portanto, ele deverá lhe dar um estímulo para fazer isso. Então, Orther informa que Mesh venceu a Bel, o líder da casa Lang. E ainda por cima diz que ele fez isso sem usar magia. E para Margaret, isso já é o suficiente. Então, ele se levanta e começa a tocar uma música virtuosa no piano. E ao finalizar a música, ele se sente completamente motivado. Fazendo uma cara que deixa todos espantados. E ao chegar em casa, o pai de Mesh se emociona ao vê-lo. Em seguida, seus amigos entram lá também. E isso deixa mais feliz. Pois ele não esperava que Mesh fizesse amigos. Afinal, ele nunca o deixou sair para o mundo exterior. Mas ao ouvir isso, Dot diz que a relação deles é ainda mais profunda. Pois Mesh é o seu rival. E quanto a Lemon, ela se apresenta como a futura noiva do filho dele. Nisso, Dot presenteia o senhor com umas ervas de chá. E Lance entrega para ele uma camisa com o rosto de sua irmã. E após isso, todos se reúnem. E o pai de Mesh comenta com Finn que mesmo os amigos dele sendo estranhos, eles ainda são bons amigos para Mesh. Portanto, ele diz estar feliz com isso. E espera que a vida de seu filho seja sempre assim. Enquanto isso, Margaret se encaminha até Mesh. Totalmente motivado para experimentar em primeira mão aquilo que derrotou Abel. Mas no meio do caminho, eles são atacados por Ryan, que ficou fazendo guarda de Mesh. Enquanto o perigo se aproxima, Mesh estava apenas curtindo com seus amigos em sua casa, sem saber do que lhe aguardava. E na Academia Easton, os líderes dos dormitórios são o topo da magia de cada casa, os mais prestigiados e com grandes possibilidades de se tornarem o visionário divino. E há alguns anos, um torneio foi realizado entre a divisão do ensino médio. E o objetivo era descobrir jovens talentos entre os usuários de magia, os quais deviam ter entre 13 e 15 anos. Porém, um único mago sozinho derrotou todos os outros competidores. E por causa de uma vitória avassaladora, surgiram dúvidas sobre o vencedor. E após uma investigação, foi descoberta uma violação nas regras do torneio. O garoto mentiu sobre a sua idade. Ele, na verdade, tinha apenas 9 anos. E o seu nome era Margaret Macaron, o futuro líder da Casa Orca. E no presente, Margaret fica surpreso com a presença de um visionário divino e um Sword Cane em sua frente. Ele diz que não somente poderá enfrentar Mesh, mas também o visionário divino atual de sua escola. Nisso, ele invoca do nada um piano e começa uma melodia no meio do campo de batalha. E em meio a isso, todos ficam esperando ele acabar com um showzinho. E após perder um tempo nisso, ele finaliza a apresentação. E cheio de T maiúsculo nos olhos, ele fala The Powerless Winter. Isso enquanto faz uma cara bizarra. Mas Hein apenas pode ficar se perguntando se isso significa algo ou não. E ele volta a falar, e ele diz que nem todo usuário poderoso de magia busca se tornar um visionário divino. Ele diz que no final de todo, isso é apenas um título. E Margaret afirma que procura apenas força pura. Já Hein, ele buscou uma posição. Então ele se questiona quem dos dois seria o mais forte. E nisso, os dois empunham suas varinhas. E disparam um contra o outro. Com Hein indo com suas espadas. E Margaret com suas notas musicais. Enquanto essa batalha épica ocorre, Mesh e seus amigos jogam o jogo da vida na casa de seu pai. E após Dot jogar o soldado, ele consegue um dos piores resultados. Sendo enganado por um feitiço de sedução e perdendo 5 milhões de loads. E na vez de Lemon, não muda muito. Com ela sendo presa por agir como um stalker com seu namorado. E isso faz ela pular 320 rodados. E na vez de Lance, ele não acredita que esse jogo possa ler o futuro dos jogadores. E não liga tanto para ele. Mas acaba caindo em uma penalidade. A qual diz que a sua irmãzinha trouxe o namorado para casa. E isso acaba com o garoto. Fim por sua vez se dá bem em sua jogada. Mas quando é a vez de Mesh, ele tira o número 98. E acaba caindo na casa. Onde descobrem que ele não pode usar magia. Assim, acabando com o game over. Enquanto ele está sentindo de tudo com aquele jogo. Fim pensa no que o pai de Mesh conversou com ele. E afirma que esses dias irão sim continuar. Ele terá que fazer com que continue. Enquanto isso, na batalha, Heine ainda tenta pressionar Margaret. Mas ele está levando tudo na brincadeira. Até que começa a pressionar Heine com a sua magia. E ele até tenta contra-atacar. Mas a magia de Margaret surge ao redor dele. E ele afirma que é melhor Heine não ativar a sua magia. Pois se ele recitar qualquer feitiço. Aquelas notas musicais reagirão com uma explosão. Então ele se pergunta se Heine sabe o porquê das pessoas buscar estímulos. Sejam artes, amor, esportes, álcool, dorgas ou até apostas. E ele afirma que mesmo sem essas coisas. Eles poderiam viver tranquilamente. Mas então, por que eles buscam isso? E ele diz que é por conta dos estímulos. Margaret afirma que o tédio é semelhante à morte. E ele ainda dá a patada dizendo que Heine deve estar bem à toa. Para zelar por outro alguém nessa altura. Ele diz que alguém tão chato não poderá lhe entreter o bastante. Nisso ele manda Heine sair da frente. Pois ele quer encontrar Meshly rapidamente. Porém, Heine começa a falar. Ele diz que Mesh é um corrai petulante. Porém, mesmo sendo assim. Ele ainda disse que vai virar um visionário divino. Mesmo nem podendo usar magia. Fora a afirmação de que ele mudaria a percepção desse mundo. E após relembrar a motivação de Mesh. Heine libera sua magia. Fazendo o ar do lugar mudar. E nisso com Dumbledore. O assistente do governo está dizendo que Heine corre perigo. Pois nem mesmo ele sairia ileso em uma luta contra Margaret. Mas o diretor acaba mudando de assunto. Após falar que Heine é sim prestativo. E ele pergunta se o assistente conhece a respeito das marcas. Ele fala a respeito do poder mágico aumentar. Conforme o número aumenta. E o diretor afirma que na escola. Eles tem sim pessoas com duas marcas. Mas o número de marcas triplas cai drasticamente. E se eles dizem que duplas marcas são um talento abençoado pela magia. Aqueles com a tripla seriam talentos abençoados por Deus. E no campo de batalha. Heine começa a ter o seu rosto modificado. E Margaret se derrete de emoção. E nisso. O diretor comenta que a pessoa mais jovem a conseguir a terceira marca. Foi Heine Ames. E nisso. A terceira marca dele surge de uma forma absurda. E o próprio começa a falar que está disposto a ajudar Mesh. Na ambição absurda dele de mudar a visão do mundo. E após o choque da revelação no jogo de tabuleiro. Mesh diz que sairia para uma caminhada. E eles ficam achando que Mesh ficou abalado com o que apareceu no caminho dele. E todos concordam que ele não fez nada de errado. Fora que apoiam ele. Caso Mesh comece a guardar magos da sociedade. Porém quando eles olham para a porta. Mesh já havia sumido. E estando bem longe. Ele diz que se afastou. Por conta da casa estar cheia. E com tanta gente lá. Ele não poderia comer seu profiterole exclusivo. Mas enquanto ele estava encarando seu profiterole absurdo. Ele nota Heine e os outros tretando logo ali. E voltando para a batalha. Margaret começa a pensar sobre as três marcas de Heine. E ele se sente animado. Por estar presenciando isso com alguém de sua idade. Porém. Ele volta a pensar nas variáveis. E diz que a sua magia reage a qualquer feitiço. E mesmo que ele tenha três linhas. Ele ainda não pode usar magias sem recitados. Porém no meio dos pensamentos dele. Heine pergunta se foi Orther. Quem teria pedido para Margaret fazer algo. Pois ele nunca se interessa por assuntos da escola. E nisso. Ele só pode pensar em o culpado. Mas Margaret tenta dar uma desculpa. Perguntando do que Heine estaria falando. E nisso Mesh ouve. E Heine começa a falar sobre a conduta de Mesh. Falando sobre ele ter motivos para odiar o mundo. Mas mesmo assim. Isso não acontece com Mesh. O garoto não é assim. No lugar disso. Ele está lutando contra o próprio destino. E ainda afirma que um bando de sujos como eles. Não teriam como entender isso. Porém Margaret diz que o que ele disse foi lindo. Porém isso não é da sua conta. E subordinados do cara começam a pensar sobre ele. Eles notam que mesmo na frente de alguém com três linhas. Ele ainda se mantém arrogante. Porém eles lembram que não se trata de arrogância. Até porque no ano passado. Ele doou dez moedas de ouro. Que tomou dos seus sem pais. Pois não tinha interesse no cargo de visionário divino. E eles ainda falam sobre o feitiço de Margaret. Que impede a ativação de feitiços. E com isso eles assumem que é o fim de Hyne. Pois o talento de seu líder é completamente avassalador. E após uma breve brisa. Ele começa com uma sonata com seus subordinados. Invocando notas musicais para cima de Hyne. E por ele não poder usar magia. Margaret acha que isso é um checkmate. Porém Dumbledore diz para o seu assistente. Um segredo do uso das três marcas. Ele alega que quando você chega nesse ponto. Você pode despertar a verdadeira forma. Do poder adormecido de uma varinha. E por isso que eles dizem que a magia. É uma dádiva de Deus. E com isso Hyne começa a ativar o seu modo Saiyajin. Invocando magia até demais. O que faz com que Margaret seja empurrado com o poder do vento. Então ele percebe que as notas de sua magia sumiram sem explodir. E nisso Hyne começa a invocação de Ares. E o diretor afirma que com esse patamar de magia. Os Triple Line são capazes de retirar o poder de Deus que reside na varinha. E ao ver a varinha mudando de forma. Margaret fica abismado. Então após um flash. Uma lança aparece na mão de Hyne. E ele ativa o destrinchar do Sukuna. Abrindo uma fenda no chão. Dando chance apenas de Margaret levantar uma singela barreira em sua frente. Porém o mesmo desaparece com o movimento absurdo de Hyne. E nisso Mesh aparece atrás dele. Agradecendo pela ação de Hyne. Porém o visionário diz que estava apenas caçando coelhos na floresta. Fazendo Mesh brincar com ele sobre esse ponto. E nisso ele muda de assunto. Falando sobre o quão próximo está o exame do visionário divino. E como ele não sabe como dar um bom incentivo. Ele diz que o que Mesh está fazendo é algo sem precedente. E não há nenhum lado positivo na derrota. E por isso ele diz para o garoto vencer. Pois só dessa forma o desafio será recompensado. E nisso Margaret aparece. Com os dois no colo. E ele fica abismado com o poder das três marcas. E ele supõe que até um feitiço iniciante deva parecer um second. Caso usado com esse poder. E ele diz que por conta da varia ter aumentado. O poder mágico que ela canaliza aumenta também. E ele diz que iria testar o seu second contra aquilo. Mas ele priorizou a segurança dos dois garotos. Nisso ele pergunta se fez isso por conta do seu instinto materno. Porém ele deixa esse arrependimento para depois. Pois ele acha que guardar o melhor para depois não é tão ruim. E um tempo após isso. O Finn está se lembrando de Mesh dividindo as moedas de ouro com ele e com o Dot. Porém o garoto acha que é impossível dele fazer algo nesse exame. Enquanto isso, Lance está no escuro. Em frente à lareira. Pensando na sua irmãzinha. E Dot está pilhado com a empolgação. Quase não conseguindo dormir. E na casa de Mesh, seu pai está conversando com ele. E ele diz que já sabe da situação do garoto. Sobre terem descoberto que ele não pode usar magia. E ele se desculpa por não ter dado uma vida mais normal para Mesh. Porém ele diz que aproveitou demais. Fora que fez amizades e comeu muitos profiteróides. E com essa demonstração de gratidão para seu pai. Eles terminam a noite num clima agradável. E assim é feita a introdução do caminho para se tornar o Visionário Divino. O qual é dividido em três partes. Conseguir as moedas. Passar das eliminatórias. E ganhar o exame final. E para ter acesso ao segundo exame. Os candidatos precisam ter ao menos cinco moedas de ouro. Mas por conta do incidente da Inocente Zero. O número baixou para três. E no lugar vemos umas caras familiares. E outras bem assustadoras. E após saber que Margaret está participando. O Alberg diz que essa será uma disputa complicada para Mesh. Enquanto Mesh estava para adentrar a arena. Orter o para. Falando mais uma vez sobre as regras da sociedade. E dizendo mais uma vez que enquanto ele viver. Ele não permitirá uma existência como a dele. Mas enquanto ele fala merda. Os músculos de Mesh. Que diga-se de passagem. O homem está cheipado. Começam a reclamar com ele. E Mesh agradece a cada um deles pelo apoio. E nisso ele aceita o desafio de Orter. Enquanto diz que irá para cima. Com tudo. E como o último a entrar na arena. Mesh surge. E todos começam a falar sobre ele. Ser o sem magia dos rumores. E nisso. Todos começam a tacar coisas neles. E avaiá-lo. Nisso um dos idiotas comenta. Que se ele está no meio disso. Ele também deveria estar. E alguns até compram a ideia. E vendo como todos estão contra seu amigo. Finn vai até lá consolá-lo. Mas o próprio Mesh já quer ir embora. E assim. Todos os doze participantes são enfileirados. E como a primeira parte da segunda prova. Eles terão que passar por uma prova de sobrevivência. De caça às almas. Numa floresta bem sinistra. E eles dizem que a regra requer. Que eles achem uma chave escondida. E após achar. É só escapar. Porém a chave estará dentro de uma bexiga natatória especial. A qual. Só pode ser estourada feito um balão. Usando magia. Porém. A pior parte serão as almas penadas. Que perseguirão eles. Enquanto eles fazem a prova. E após descobrir como serão as condições. Para passar nessa fase. Um portão surge. E eles são levados. Para aquele cenário obscuro. Onde eles terão que encontrar os balões. E fugir das almas penadas. E Finn já começa triste. Por ter sido deixado sozinho. Naquele ambiente hostil e traiçoeiro. E um dos participantes da casa Orca. Acha que tudo será tranquilo. Pois basta ele procurar a chave. Mas quando ele menos espera. Há uma penada sai de dentro dos arbustos. Pronto para descer o machado nele. Ele até tenta contra-atacar. Mas a magia não surte nenhum efeito. No monstro à frente dele. E a apresentadora só agora. Resolve contar que esses monstros. São completamente imunes a magia. E ainda manda eles tomarem cuidado. Mas as coisas não acabam bem para o Orca. E ela lembra que se você for acertado. Será game over. E você será levado para a arena novamente. Mas ainda com a dor de ter a alma dividida. E ao ver isso. Finn surta de medo. E assim como ela havia dito. O primeiro acertado é arremessado na arena. Cheio de dor. Sobrando 11 participantes no jogo. E eles começam a ver do que se trata a prova. Eles literalmente terão que sair correndo. Enquanto procuram a chave. Fora que não há dicas de localização. Ou algo assim. E Lance diz que correr cegamente. Atrás de uma chave é um teste muito fraco. Mas ele suspeita que haja alguma estratégia não revelada. Porém alguns estão bem tranquilos quanto a isso. Mas um dos participantes descobre a charada da prova. Eles querem ver como os participantes usarão a sua magia para escapar. E a apresentadora confirma isso. Dizendo que as amas penadas são apenas guardiões. Criados com magia apenas para esse propósito. E o ponto chave dessa prova é avaliar o que eles fariam ao se depararem com um adversário invencível. Ela diz que nesse cenário. Correr com o rabo entre as pernas é uma tática válida. Que eles serão avaliados por como e quão bem conseguem fugir. Porém a galera não gosta muito desse tipo de avaliação. E os espectadores começam a cochichar entre si. Dizendo que os candidatos desse ano são muito fracos. Visto que um deles já saiu tão rápido. E eles culpam isso por Hine ter participado no ano passado. Pois eles não podem se comparar a ele. Enquanto a apresentadora sádica manda eles correrem como se sua vida dependesse disso. Nosso Saitaminha se põe em frente ao monstro. E desfere o ampante nele. Chamando a atenção de todos. Pois com um único soco ele conseguiu tirar sangue do monstro invencível. Enquanto o monstro fica caído no chão. Se com um torcino de dor. Ninguém entende nada. E eles questionam se o teste ainda é relacionado ao quão bem você se sai. Quando a única opção é correr. Então após derrubar o monstro. Mesh acha que só precisa ir atrás da chave agora. Mas a alma volta a se levantar. E a apresentadora diz que eles não são chamados assim por nada. Como criaturas mortas vivas. Qualquer dano que eles levam será curado instantaneamente. E Mesh vendo que não tem jeito. Só mete o pé dali correndo. Enquanto ele corre. Ele fica perguntando. De onde estaria o balão com a chave. Enquanto ele dizia que queria ter seus amigos ali com ele. Alguém lança uma magia em Mesh. Que faz ele começar a encolher. E quando ele nota. Um outro participante o chama. E ele começa a falar que as almas. São boas com o som. Mas possuem uma péssima visão. E por isso. Se eles ficarem quietos. Eles estarão seguros. E então ele retorna os dois ao normal. E explica sobre a sua magia. Nisso Mesh agradece ele pela ajuda. Mas o aluno diz que essa prova é claramente feita. Para ser em dupla. E por isso. Ele propõe que os dois formem uma. Para que resolvam isso junto. Mas Mesh afirma mal conhecer ele. Porém como o garoto ajudou. Ele topa se juntar a ele. Mas Max não consegue deixar de achar que Mesh. É meio inocente. E seguindo ao que importa. Ele diz que não pode deixar de sentir. Que os movimentos padronizados do Dederwand. Estão dando algum tipo de dica. E Mesh pergunta o que ele quer dizer com isso. Mas quando ele começa a explicar de forma complexa. Mesh tem um piripaque do Chaves e apaga. E quando ele volta a real. Ele diz que Max usou palavras muito difíceis. E para simplificar o máximo possível. Ele manda Mesh apenas seguir os Dederwand. E ainda na mesma. Finn está se escondendo e tremendo. E Dot está simplesmente sendo o Dot. E enquanto eles andam nas pontas dos pés. Para não chamar a atenção do monstro. Mesh tropeça e ameaça cair. Porém para salvar o plano. Ele finca seus pés no chão. Evitando chamar a atenção do bicho. E eles afirmam que não devem fazer barulho. Mas olhando mais a frente. Lá estava o balão que eles precisavam estourar. E eles confirmam a teoria de Max. Sobre o bicho estar perto dos balões. Mas ao ver que abaixo do balão estava um fole. Ele acha estranho. Então Mesh logo pensa que eles devem estourar o balão. Com a pressão do ar. Mas cai em uma armadilha óbvia mais uma vez. Chamando a atenção do monstro apertar aquilo. Então só lhe resta correr. E quando eles param, Mesh ainda diz que a culpa foi dos dois pela idiotice dele. E então de volta ao balão. Ele entende o mecanismo que alerta os detervantes. Então como opção. Ele pensa em sua magia de mudar de tamanho. E pretende usá-la para encher o balão com mais facilidade. Mas Mesh com seu lado uga-uga. Pergunta por que eles só não estouram o balão na porrada. E ele até acha isso uma boa ideia. E se aproxima na calada. Mas quando ele manda Mesh estourar o negócio. Ele se joga no balão. E acaba alertando o monstro uma outra vez. Então eles começam a teorizar mais coisas. E decidem quebrar o fôleio para ver se a chave. Simplesmente cairia de lá de dentro. Mas para sua infelicidade. Ela não cai. E nem o balão se esvazia. Então ele suspeita que a chave. Estaria suspensa com magia lá dentro. E ele acha que terão que estourar o balão com magia do mesmo jeito. Mas enquanto ele pensa isso. Mesh fica olhando o fôleio quebrado. Então dá uma ideia para Max. E após esperar o momento certo. Eles iniciam a operação. Aumentando o tamanho do balão sem parar. E a plateia acha aquilo estranho. E a apresentadora diz que ao tocar no balão por dentro. Também causa um som. Então eles não poderiam se rastejar lá para dentro. Mas enquanto ela fala isso. Mesh aparece. Fazendo seus movimentos de rua. E do nada. Para na posição do break. E então. Ele começa a girar em alta velocidade. Enchando o balão. E com esse simples plano. De aumentar o balão. E jogar ar lá dentro. A chave cai na mão da dupla. E todos ficam com medo do Mesh. Chamando ele de arma viva. Mas a comemoração dura pouco. Pois o Dethervant aparece. E coloca eles para correr. Enquanto isso. Lance consegue facilmente com seu controle gravitacional. E Dot também. De algum modo. E vários outros candidatos também conseguem. Mas Finn ainda está parado no mesmo lugar. Porém Dot o encontra. E mesmo sangrando horrores. Ele diz que irá ajudar o garoto. E após um tempo comemorando. Mesh oferece a chave para Max. Pois foi graças a ele que os dois conseguiram. Mas Max diz que ele realmente é uma boa pessoa. E manda ele ficar com a chave. Dizendo que ouviu dele por Heinle. Então. Após botar a banca do senpai bondoso. Ele convence Mesh a ir na frente. Pois conseguiria pegar a sua chave sozinho. E após Mesh deixar o local. Carpaccio aparece. Já dando o primeiro corte em Max. Então. Ele se coloca na frente do garoto. Para impedir que ele alcance Mesh. E após chegar de volta na arena. Ele encontra Dot e Finn. Os quais passaram com um pouquinho de dificuldade. Então. Lenci vai falar com ele. E Mesh revela que teve ajuda para passar na prova. Mas fica pensando do porquê. Aquele senpai lhe deu a chave. Mas. Enquanto ele fica nessa. O último colocado aparece. E quando eles olham. Acham que é o Max. Mas. Ele dá alguns passos. E cai duro no chão. E logo atrás dele. Carpaccio aparece. Mas a apresentadora se impressiona. Com o tanto de sangue que há em Max. E pergunta se era necessário fazer isso. E acha até que seria uma declaração de guerra. Mas ainda assim. Ele vai até o garoto. E pisa na cabeça dele. Dizendo que não precisa de fracos. Pois eles são inúteis. Mas Mesh vai até ele. E pergunta o que ele está fazendo. E o garoto diz. Como disse anteriormente. Não importa o que ele faça. Mas Mesh diz. Que se ele for mais longe do que isso. Ele terá que lhe dar um soco. Porém ele começa a andar na direção de Mesh. Pega a água que lhe é servida. E taca ela no nosso prota. Mas ele consegue parar a água. E utiliza a mesma para fazer seu shake. Pois estava na hora de sua proteína. E Finn fica impressionado com a coragem de Mesh. Em fazer isso frente a frente. Com um cara como Carpaccio. Então ele começa a falar sobre a fala do garoto. Carpaccio não para de chamar as pessoas de fraca. Mas Mesh afirma. Nunca ter conhecido. Alguém mais forte do que ele. Meu amigo. Botou na mesa. Mandou medir. E era muito longo. E com essa frase. Ele impacta Carpaccio. E quando eles estão frente a frente. São ordenados. Aguardar a luta para depois. Então. A próxima fase se inicia. Eles são separados por times. E ganham cores diferentes. Numa prova chamada de Cristais de Vida. E com as três equipes montadas. Eles recebem cristais. E deverão quebrar os cristais da equipe adversária. E uma equipe é desqualificada. Quando todos os cristais são quebrados. Porém a explicação acaba com os neurônios de Mesh. E Dot reclama sobre isso. E ela resume. É encontrar os cristais. E quebrar os das outras equipes. E com um lenço em outro time. Finn se sente mal. Mas os cristais são logo divididos. E ela ainda avisa que eles são frágeis. E Finn começa a pensar nas divisões. E acha que mesmo que seu cristal quebre. Ele ainda estará bem. Mas quando ele olha para o lado. Mesh havia quebrado o seu. Dizendo que apenas escorregou. E para piorar. Dot também quebra seu cristal. Porém eles afirmam que protegerão o cristal de Finn. De toda forma. Mas após eles serem teletransportados. Todos acabam separados. Assim como na rodada anterior. E isso acaba com Finn. Que fica puto. Por uma partida de equipes. Ter divisão de participantes. Então após o início da prova. Em equipe. Onde você precisa destruir os cristais. Da equipe adversária. Finn acaba completamente isolado. E ele fica muito bolado. Afinal. Uma prova em equipes. Não deveria separá-los. E nisso. Mesh logo percebe. Que precisa rapidamente encontrar o Finn. Afinal ele está com um único cristal. Que sobrou na equipe. Enquanto a Dot. Ele pensa a mesma coisa. E voltando para Finn. Ele se lembra que Mesh. E Dot. Acabaram destruindo seus cristais. Então ele pensa consigo. Que o único que eles têm. É o que está com ele. E ele precisa defender isso. Com a sua própria vida. Mas enquanto ele continua andando. Ele acaba dando de frente. Com Carpátio. E um outro aluno da Orca. E nisso. Esse aluno está ajoelhado no chão. Pedindo desculpas para Carpátio. E quando Finn olha ele. Ele logo se assusta. Mas. Vê uma faca cravada. No ombro do garoto. E enquanto ele assiste essa cena. Carpátio começa a balançar. A faca que está grudada no seu ombro. E ele começa a falar sobre como o talento não é distribuído. De forma uniforme. E nisso. O aluno não consegue aguentar a dor da facada que estava levando no ombro. Com o dano sendo transferido para ele. Então ele desmaia soltando seu cristal. E Carpátio continua o humilhando. Falando que ele deve viver uma vida condizente com seu status. Então. Ele simplesmente destrói o cristal. E enquanto isso. Finn fica olhando de longe. Pensando que ele não precisava ir tão longe. E começa a ficar com medo. E quando Carpátio finalmente se vira para ir embora. Finn começa a pensar que caso ele lhe encontre. Ele está muito perdido. Então. Ele começa a fazer cosplay de Trax. E tenta se juntar ao ambiente. Fingindo ser uma matéria inorgânica. Fazendo parte da parede. Então. Ele para quase que todos os seus batimentos. E quando ele sente que já não tem mais nenhum movimento na área. Ele resolve olhar para ver se Carpátio já teria ido embora. Mas ele não vê o garoto em lugar nenhum. E quando ele finalmente. Começa a ficar mais tranquilo. Pois finalmente se livrou do pior participante dessa prova. Carpátio aparece no cangote dele. Na moral. Não passava nem agulha. E nisso. Carpátio pergunta o que ele está fazendo. E Finn até tenta se fazer de bobo. Mas o garoto logo levanta a sua sword cane. E nisso. Ele começa a pedir socorro por dentro. Falando que até lambe o pé de alguém que lhe salvar. Mas Carpátio começa a reconhecer ele. Sabendo que o nome do garoto é Finn Ames. Então. Ele lembra que ele foi quem passou no exame de admissão por povo. E nisso. Ele começa a achar estranho. Um cara sem talento como Finn. Estar na Easton. E agora. Além de tudo. Ele está no exame de visionários divino. E então Carpátio começa a pensar. Que o irmão de Finn. Acabou mexendo alguns pauzinhos por trás dos panos. Porém. Ele diz que isso e noja. Pois um cara sem talento como ele. Não mereceria estar ali. E logo. Ele manda Finn entregar o seu cristal. Porém. Ele obviamente não faz isso igual a uma pessoa normal. E faz da pior maneira. Mais pesco a tapa. Possível. Deixando o Finn cagado de medo. Mas mesmo assim. Finn sabe que aquele cristal. É o futuro de Mesh. Então ele não pode se dar ao luxo. De desistir dessa prova. Mas quando ele estava movendo sua mão. Para dentro do casaco. Para tirar a sua varinha. Ele é ferido. E Finn fica sem saber o que aconteceu. Pois ele não viu da onde veio esse ferimento. E começa a se perguntar se era magia. Nisso. Carpátio começa a perguntar o que ele estava para fazer. Pois mesmo ele sendo fraco. Ele ainda tentou resistir. Então Finn começa a se sentir do mesmo modo. Que sempre se sente na frente de alguém muito forte. A sensação que faz com que seus vasos sanguíneos. Comecem a contrair. E seu coração começa a parecer contrair de tanto frio. E nisso. Carpátio começa a falar que Finn. Deve saber a diferença de poder que há entre os dois. Então. Ele pode não se machucar nesse processo. Caso ele entregue o cristal logo. E ele ainda comenta para dar mais medo ainda em Finn. Que ele com certeza não quer terminar. Como aquele outro aluno ali. Mas o terror psicológico de Carpátio não faz efeito enfim. Enquanto isso. Mesh está correndo em direção a ele. Mas enquanto eles estão nessa. Nem todo mundo está com a corda no pescoço. E Margaret continua andando tranquilamente pelos corredores. E nisso. Ele continua pensando nos três principais. Que estão participando dessa prova. Que seria. Mesh. Que não usa magia. Lença. Que passou em primeiro no exame de admissão. E Carpátio Lu Yang. Que é um dos mais fortes. E detentor de uma sua Rod Kane. Que está participando. Porém Margaret pensa que assim como ele. Carpátio não parece ter interesse. Se tornar o visionário divino. Então ele cogita que ele tenha feito. Outro acordo com o Orther também. Pois Carpátio é um prodígio. Que foi escolhido por uma das varinhas de tesouro nacional. E Margaret diz que se for olhar somente no talento. Ele provavelmente é o melhor aluno da escola. Mas ele ainda é muito imaturo. Basicamente um fruto verde. E enquanto ele fala isso. Margaret começa a viajar de maneira absurda. Então voltando para a ação. Carpátio ainda está falando com Finn. Para ele desistir de uma vez. Mas Finn começa a pensar consigo mesmo. Que essa é a sua melhor chance. Pois ele está sendo subestimado pelo seu oponente. E ele ainda não mostrou a sua magia única. Então devagar ele coloca a mão dentro do hobby. Pegando sua varinha. E ativando sua magia para o alto. E isso faz com que Carpátio. Siga com os olhos a direção para onde Finn está apontando. Mas quando ele volta o olhar para o garoto. Ele já meteu sumidão. Então percebendo que foi uma mentira para correr. Ele diz que logo o alcança. E começa a caminhar atrás de Finn. Mas em dado momento. Quando ele ia começar a descer a escada. Finn ativa sua magia. E faz ele voltar para onde. Ele estava basicamente bulinando aquele aluno de amarelo. Então ele começa a reconhecer o local. E percebe que essa é a magia de Finn Ains. Então ele também percebe que aquele aluno não está mais lá. E começa a cogitar uma magia de troca de lugar. E ele percebe que Finn usou isso. Para abrir uma distância maior ainda. Entre os dois. E Finn por sua vez. Começa a ficar feliz. Pois se afastou bastante de Carpátio. Mas o que ele não esperava. É que mesmo assim. Sua perna seria cortada. E nisso. Ele simplesmente cai sangrando. E agonizando no chão. Enquanto isso. Carpátio vai andando até ele. Até chegar bem perto. E sem nenhum tipo de piedade. Ele pisa na perna ferida de Finn. Falando mais uma vez. Sobre a diferença que existe. Entre a força dos dois. Então. Ele continua pedindo para que Finn. Entregue esse cristal. Mas vendo que Finn não iria fazer isso. Ele então levanta sua faca. E começa a acertar seu abdômen. Sem nenhum tipo de pudor. E as pessoas que estavam assistindo isso. Começam a ficar com remorso. Perguntando se ele realmente. Precisaria ir tão longe. E quando mais uma vez. Ele ia falar para Finn. Desistir de uma vez. Finn fala que não vai fazer isso. Não importa o que acontecer. Então ele começa a se lembrar de Mesh. Ele dizendo. Que tem a sorte de ter um amigo bom. Que nem ele. E ele diz que mesmo sendo fraco. Ou alguém ridículo como ele. Ele não pode se dar ao luxo. De abandonar os seus amigos. Então isso entra na mente de Carpátio. E ele começa a ficar mais psicopata ainda. E para piorar o estado mental que esse cara se encontra. Finn começa a atacá-lo com magia. Mas logo é ferido novamente. E dessa vez. Ele já cai fedendo. E então Carpátio começa a dizer. Que pessoas que continuam insistindo. Mesmo não tendo nenhuma chance. São as que mais lhe irritam. Então ele vira sua faca. E aí começa o problema. Ele leva ela para o seu pescoço. Pensando em fazer um tipo de corte que não se faz. E transferir ele para Finn. E nisso. As pessoas da arquibancada. Começam a pensar que se ele fizer isso. Ele realmente vai estar indo longe demais. Nisso. Ele até chega a encostar a faca no seu pescoço. E abre uma leia ferida. Mas todos ficam apreensivos. Até que Mesh simplesmente aparece. Agarrando a cabeça dele. E estourando ela na parede. E ele tranquiliza Finn. Dizendo que seus esforços não foram em vão. Afinal. Ele conseguiu o tempo o bastante. Para que Mesh chegasse. E nisso ele agradece Finn. Enquanto faz uma cara séria. Porque o cara está muito puto. E nisso ele larga Karpatio. E então ele começa a andar na direção de Finn. Mas ele começa a sangrar. Então Karpatio volta a se mexer. E a sua suor de Kane abre suas asas. E ele começa a falar que não sente dor. E além disso a sua varinha especial. Mas Mesh não está nem aí para isso. E já larga mais uma joelhada na cara dele. Porém como esperado. O dano volta para Mesh. Recebendo uma pancada no rosto. Sem nem saber de onde veio. Nisso Karpatio começa a dizer que a sua magia transfere o dano que lhe leva para os outros. E então ele se fere. Transferindo o dano para Mesh. E ele ainda fala que toda a dor que ele sentiria é absorvida pela magia. E ele fala que isso não é intencional. Então toda e qualquer dor que ele possa vir a sentir. A varinha que a absorverá. E ele diz que desde que foi escolhido pela varinha. Esse poder se ativa automaticamente. E por conta disso. Desde que ele nasceu. Ele nunca sentiu dor. Então Dumbledore começa a dizer. Que é apenas 13 varinhas da antiguidade no mundo mágico. E por conta dele ter dominado totalmente a sua sword cane. Ele inegavelmente é um dos maiores talentos da atualidade. Então voltando para Karpatio. Ele começa a dizer que quer saber como é sentir dor. Porém ele diz que é completamente impossível. Para um sujeito como Mesh. Fazer ele sentir dor. Então ele fica novamente. A sua faca em seu ombro. Ferindo mais uma vez Mesh. E nesse ele continua. E Finn começa a pensar que esse ataque é completamente desleal. Pois não tem como ele errar. Mas mesmo assim recebendo várias facadas. Mesh parte para cima. Dando um soco em Karpatio. Porém ele recebe esse soco de volta. Mas mesmo sabendo disso. Mesh continua indo para cima. E ele continua testando. Para ver até onde ele vai aguentar. Dando soco. Chute. E tudo que pode. Porém Karpatio começa a dizer. Que eles simplesmente deveriam desistir. Pois nem ele. Nem Finn. Conseguirão fazer alguma coisa. E o mais certo a se fazer. Quando não se dá para prosseguir. É desistir. E Mesh concorda com isso. Dizendo que realmente. O mais fácil seria desistir. Quando não se pode prosseguir. Mas ele diz que mesmo com isso. Finn continua lutando contra alguém. Infinitamente mais forte do que ele. E então. Ele não vai deixar. Alguém desdenhar do seu amigo. Após ele fazer isso. Nisso. Mesh puxa a mão para trás. E prepara um soco. Partindo para cima com tudo. Então ele começa uma sessão de espancamento. E Karpatio até pensa na estratégia dele. De sobrecarregar a sua sword cane. Mas ele acha isso impossível. Até que Mesh. Continua dando soco sem parar. E então. Uma rachadura aparece na deusa atrás dele. E essa rachadura logo deixa de ser uma. Passando para duas, três e mais ainda. E então ele percebe que a deusa tinha sim. Um limite. E quando Mesh continua batendo. Ele consegue causar um dano significativo. Naquela estátua. E quando ele diz que achava que isso era impossível. Mesh diz. Que isso é óbvio. Afinal. Ele é um milhão de vezes mais forte do que ele. Então ele diz que quando começar a doer. Ele quer ver Karpatio. Se opor a ele como Finn fez. E mesmo estando surpreso com isso. Ele diz que isso não vai adiantar. Afinal. Quanto mais dano ele recebe. Maior fica a proteção da deusa. E então ela se transforma em um monstro grotesco. Com várias agulhas na mão. E ela começa a lançar essas agulhas para cima de Mesh. Mas ele consegue desviar de todas. E assim Karpatio começa a ficar animado. Continuando dando facadas. E transferindo dano para Mesh. Que está sofrendo dano enquanto foge das agulhas. Porém em dado momento. A chuva de agulhas para. E Mesh tira sua varinha de ferro de dentro do seu hobby. Então ele agarra a varinha e puxa ela para cima. E nisso ele começa a moldar o ferro com seus próprios dedos. Transformando a varinha em uma raquete de tênis. E nisso ele começa a ricochetear uma bola de ferro na cabeça da estátua. Enquanto foge daquelas seringas. E nisso ele está abrindo cada vez mais uma fissura na testa da deusa. E após inúmeros acertos certeiros. E cada um mais forte que o outro. Mesh consegue partir a deusa em pedaços. E isso deixa Karpatio completamente desacreditado. E Mesh diz para ele que já que ele quer tanto saber como é sentir dor. Ele irá lhe apresentar. Então ele senta uma raquetada monstruosa na cabeça do garoto. E nisso todos ficam desacreditados. Afinal um cara sem magia conseguiu uma vitória completa. Em cima de um dos detentores de uma Sword Cane. Então o Finn começa a se preocupar com Mesh. Mas ele diz que graças a um cara dedicado como ele. Mesh ainda continuará com seus amigos. Então ele agradece. Enquanto eles estão nesse clima. Karpatio começa a conhecer o que é a dor. Então ele se lembra do que fez com Finn. E mesmo lhe sofrendo algo terrível como isso. Ele ainda estava disposto a ir mais longe do que isso por outra pessoa. E ele se lembra de Mesh falando. Que queria ver se ele seria capaz de se opor a ele. Mesmo sentindo a dor que Finn sentiu. E assim ele diz. Que a diferença entre os dois é evidente. E ele foi completamente derrotado. E então logo após Mesh conseguir vencer Karpatio. A batalha ainda continuou. Afinal a prova ainda não acabou. E junto de Margaret alguns alunos não parecem estar nada bem. E mesmo estando em dois e apontando as suas varinhas para Margaret. Ele parece não ligar. E até bota sua mão no ouvido para escutar alguma coisa. E quando ele consegue. Ele diz que é um ré. E ele diz que dentro dele. A força e o som estão interligados. E Margaret diz que para ele. A força dos dois está no ré de todas as notas musicais. E quanto mais agudo o som fica. Mais forte ele é. E ele ainda diz. Que eles estão no segundo de oito partições. De tão fraco que eles são. E com isso Margaret apenas afirma. Que eles não estão no nível de fazer ele ver a primavera. Nisso ele apenas manda os dois deixarem os cristais. E irem embora. Mas os caras são teimosos. E querem apanhar um pouco para aprender. Mas eles até que conseguem ativar uma técnica muito interessante. E eles dizem que mesmo que Margaret esteja no nível de um visionário divino. Os dois conseguiram três moedas de ouro cada um. Ou seja. Eles estão no topo. Então com a vantagem numérica. Talvez eles consigam fazer alguma coisa. Mas Margaret apenas ativa um feitiço. Chamado ré renegado. E dele saem várias partições musicais. Atacando o lobo que eles invocaram. E quase destruindo a barreira que eles ativaram em emergência. E eles ficam espantados. Que mesmo com um feitiço básico. Ele esteja dando conta de dois alunos. Que estão no mesmo ano que ele. Então eles acabam tomando a pior. E saem voando. Enquanto os dois estão paralisados. Margaret vai até eles. E diz que ele está no si. Em todas as notas. E eles estão no ré. E ele pergunta. Se eles entenderam a diferença entre eles. Então ele simplesmente quebra o cristal dos dois. E após essa eliminação. Uma das equipes é derrotada. E assim. É o fim da segunda rodada. E Dot por sua vez. Percebe que a partida acabou. Sem ele nem ter feito nada. Então eles retornam para o coliseu. E os dois. Como o bom cabeça de vento que são. Eles ficam apenas felizes. Pois tudo deu certo. Então Dot começa a zoar com o Mesh. Nisso. Ele começa uma entrevista. Chamando o Mesh de MVP. De toda a rodada. Mas no meio da gracinha deles. Um silêncio ensurdecedor começa. Então Mesh nota que alguma coisa está acontecendo. E lá de cima. O Dumbledore diz. Que agora a maior provação de Mesh. Estava para começar. E todos na plateia percebem. O poder que estava emanando daquela pessoa. Então Margaret para atrás de Mesh. Falando mais uma vez sobre a primavera. E ele diz. Estar ansioso. Para a próxima rodada. E após um momento de tensão. Mike começa a falar com o Mesh. Deixando o fim assustado. Mas ele se lembra que Mike. É o peitoral do seu amigo. Então ele diz que Mike. Pediu para ele tomar cuidado com essa pessoa. Enquanto isso. Com o albergue. Um dos visionários divinos. Vai até ele. E diz que com o Margaret na jogada. Mesh já não teria mais tanta moleza. Como estava tendo. E ele comenta. Dizendo que Hine só virou visionário divino em seu segundo ano. Por conta de Margaret não ter tido interesse em tomar o cargo para si. Então o visionário diz. Que como responsável pelo recurso humano da magia. E examinador do exame de visionários divino. Ele afirma que a pessoa com mais qualificação. Para se tornar um visionário divino. Era sem dúvida Margaret Macaron. E ele diz. Que viu com seus próprios olhos. Quando no passado. Margaret derrotou todas as pessoas. Que estavam participando da competição. Mesmo possuindo apenas uma second line. Então o albergue concorda com ele. Dizendo que ele tem razão. Mas quando ele ia continuar. O visionário se adianta. E supõe que o albergue iria dizer. Que em um caso normal. Ele provavelmente viria a se tornar o visionário divino. Mas o cara simplesmente diz. Que não vê o que todos veem nessa pessoa. Olha já falaram isso do Yuda. E o Sukuna tá levando um pau hein. Então o visionário começa a pensar. Que Macaron tem habilidades para se tornar um deles. E mesmo que Mesh tenha um poder equivalente. Ele ainda acha que Macaron está muitos anos à frente. Enquanto isso. Na sala do grupo Orca. Aquele mesmo cara. Que foi o primeiro a ser eliminado. Ele começa a pensar na humilhação pela qual passou. Então ele acha que seria uma boa ideia. Falar para Macaron sobre. O fato de Mesh não poder usar magia. Então ele sugere. Colocar laxante na comida de Mesh. Para poder atrapalhar o seu desempenho. Mas quando ele chega muito perto de Macaron. Ele simplesmente lança o cara longe. Com apenas um dedo. E fala para ele não tentar. Acabar com a sua diversão. A menos que ele queira morrer. E ele ainda diz a mesma coisa para a Orther que estava ali no canto. Mas o visionário diz. Que se ele fizer o trabalho. Ele não vai dizer nada. E isso simplesmente deixa o moleque incrédulo. Pois ele não baixa a cabeça. Nem mesmo para um visionário divino. E enquanto a situação está ultra tensa do lado de Margaret. Mesh está falando sobre porque ele treina. E ele diz que no começo. Foi porque o seu pai o obrigava. E ele odiava fazer isso. Mas conforme ele ia fazendo. Ele continuava treinando. E conforme ele ia fazendo isso. O peso que ele conseguia puxar. Foi subindo. E hoje ele pode dizer de cabeça erguida. Que a razão dele puxar pesos. É a por eles existirem. E enquanto essa maluquice continua. Dot começa uma apresentação com o violino. E Mesh continua dizendo. Que a razão para os humanos terem braço. É para que eles puxem peso. Enquanto isso. Finn sendo o único sensato. Nota o que está acontecendo com aquele bando de maluco. Enquanto isso. Le Munchan começa a falar também. Fazendo o seu dramalhão de sempre. E ela fala. A razão dela ser uma mulher tão intensa. E ela diz que é por conta do seu amor não parar de crescer. E ela diz que se tem algum motivo para ela ser uma mulher intensa. É porque o seu amor existe. E Finn nota que mais uma vez está acontecendo algo completamente bizarro. Então Lemon e Dot começam a dançar. E no meio da dança. Dot simplesmente pergunta que tal se ele fosse o amor dela. Mas Lemon simplesmente dá um toco nele. E a cara de Finn deduz muito o que eu estou sentindo assistindo isso. E no meio dessa maluquice. Mesh simplesmente tira do bolso seu Whey Protein. E simplesmente mete para dentro a sua dose diária de nutrientes. E no meio disso tudo aparece o Visionário Divino. E Mesh por incrível que pareça reconhece ele como um dos que foram atormentar ele naquele jogamento. Então Finn pergunta o que um Visionário Divino importante como esse estaria fazendo ali. E ele simplesmente diz que está interessado em Mesh. E diz que quer jogar um jogo com ele. Mas Mesh simplesmente diz que está fora. E quer descansar. E todos ficam surpresos com como Mesh está tratando alguém de tanta importância. Mas o cara diz que ele é encarregado dos recursos humanos mágicos do Gabinete da Magia. E ele diz que é ele quem fiscaliza todos que podem ou não se tornar um Visionário Divino. E ele diz que se caso ele não reconhecer Mesh. Ele pode não virar um. Então Mesh por livre e espontânea pressão. Acaba aceitando o desafio do cara. E então ele diz que não seria justo Mesh passar nessa prova sem ganhar nada. Então ele diz que caso Mesh ganhe ele o aprovará no exame sem nem que ele precise fazer. Então eles ficam surpresos e perguntam qual seria a prova. E o cara diz que seria não o olho para lá. E Mesh diz que é muito bom nisso. E aceita o desafio do cara enquanto gira o próprio dedo como se fosse uma Blade Blade. Então os dois se põem um à frente do outro. E logo o Visionário Divino faz um círculo com o Magia embaixo de Mesh. Falando que é claro que as regras são um pouco diferentes do normal. E ele diz que não terá Joken Paul. E ele quem começará apontando. Além disso se Mesh durar 3 segundos dentro do círculo. E não olhar para onde ele apontar. Mesh ganha. Então Finn pensa que com essas regras a vantagem está totalmente com Mesh. E assim eles armam uma melhor de 3. E se preparam para começar. Nisso o Visionário Divino aponta para cima. Enquanto Mesh olha para baixo. Então ele acha que ganhou. Mas logo uma rajada de magia vem do chão. Tudo para forçar Mesh a levantar a cabeça. Mas nosso Saitaminha mais uma vez não decepciona. E mesmo desviando ele continua não olhando para cima. Então eles já se preparam para a próxima rodada. E quando o Visionário aponta. Ele aponta para duas direções ao mesmo tempo. Então Mesh vê duas orbes de magia vindo na direção dele. E como ele não pode olhar para nenhum dos lados. Ele resolve simplesmente parar a magia com as próprias mãos. Enquanto abaixa a cabeça olhando para o chão. Então o Visionário percebe que esse nível de magia. Mesh consegue parar com as próprias mãos. Então o Visionário decide apelar. E basicamente puxa aquela espada que estava na cintura dele já faz um tempo. Então ele diz que as chamas daquela espada queimam tudo o que toca até virar cinzas. E basicamente o cara não estava ganhando. E apelou para o Amaterasu contra nosso Saitama. E ele ainda diz que contra ela ele não poderá continuar agindo como estava agindo antes. E nisso Mesh simplesmente diz que ferrou. Então Finn começa a falar para Mesh desistir de uma vez. Mas ele diz que não pode. Então o Visionário Divino se prepara para continuar o olha para lá. E então ele para a espada no chão. E simplesmente aponta para três direções diferentes. Fazendo com que Mesh tenha que olhar para baixo. Caso não queira perder. E nisso ele simplesmente saca a espada e parte para cima de Mesh. Preparado para começar uma chuva de golpes. Mas enquanto ele desfere eles. Mesh consegue desviar de todos. Enquanto anda dentro daquele círculo. Com extrema facilidade. E num dos últimos golpes. Mesh consegue desviar abaixando totalmente a cabeça. Mas o Visionário não contente consegue conectar um golpe que quase leva Mesh. Mas como último recurso Mesh finca os pés no chão. E simplesmente salta levando aquela parte do chão junto com ele. Mas quando ele cai. Uma coruja acaba entrando dentro do paletó dele e roubando seu profiterole. Fazendo com que Mesh olhasse para a esquerda. E com isso ele diz que perdeu. Mas o Visionário Divino diz para deixar assim. E afirma que eles empataram. E com isso Mesh aceita o que ocorreu. Mas o Visionário diz que com esse nível será bem difícil Mesh derrotar Margareth. E assim ele se desculpa por ter vindo e simplesmente vai embora. E assim após isso seus amigos vão até Mesh. E o garoto diz que se caso o Visionário Divino não tivesse se contido. Ele acabaria sendo atingido. E ele também nota que por incrível que pareça. O Visionário não usou nenhum feitiço. Enquanto isso o Visionário continua pensando em Mesh. E diz que de primeiro momento Mesh decidiu parar a espada com a testa. E ele diz que o garoto é bastante interessante. E ele pensa que o garoto precisa se tornar um Visionário Divino. Mas se ele morrer tudo será em vão. E enquanto ele pensa na possibilidade de Mesh se tornar o aliado dele. Ele acha isso bem interessante. E torce para que Mesh suba até o seu nível. Então após mais um tempo de descanso. Começa a última rodada. Onde basicamente será um PVP 1 vs 1. Onde o oponente precisa se render ou ficar inconsciente. Para que o outro participante vença. E de um lado o participante que mais conseguiu moedas de ouro. Totalizando 7. Mesh entra na arena. E do outro lado Margaret Macaron. Então todos ficam apreensivos. Até mesmo o diretor. E assim Margaret fala com Mesh. Que ele deve cumprir o seu dever cármico de o entreter. Mas Mesh fica super de boa resolvendo isso. E um pouco antes da batalha começar. Os dois mostram quão excêntricos são. Quando Mesh diz que precisa comer o seu profiterole de pré-treino. E Margaret escolhe comer o seu camarão de pré-treino. Mas ele começa a mergulhar o camarão num monte de molho tártaro. E Mesh diz que com esse tanto de molho o camarão vai perder o sabor. Mas Margaret afirma que o camarão está ali para deixar o molho tártaro ainda mais saboroso. E Mesh simplesmente ignora tudo que ele diz. E apenas foca que o cara tem um olhar de maluco. Enquanto isso aquele visionário começa a pensar que Orther não organizou mais nenhum ataque surpresa. E isso deve demonstrar o quanto Orther acredita em Margaret. Por isso ele acha que Margaret não perderá. E por fim os dois iniciam a batalha com Margaret liberando uma quantidade absurda de mana. E Mesh fica em posição de combate. Nisso lá na plateia Finn começa a passar mal. Pois a quantidade de magia que Margaret está liberando é completamente absurda. E com o primeiro movimento ele simplesmente lança uma magia básica na mão de Mesh. E eles acham que ele conseguiria lidar com isso fácil. Mas Mesh não consegue. A magia é muito pesada e começa a empurrar ele para trás. Até que ele é explodindo na parede e Margaret acha que acabou. Mas logo após Mesh já gruda nas costas dele. E já pula se preparando para aplicar uma lotus primária no Margaret. Então eles percebem que os dois conseguiram acertar um ao outro logo de começo. E começam a pensar que os dois estão em pé de igualdade. Mas Dosh começa a pensar em como Mesh conseguiu safar daquela bola de energia. E então Finn diz que ele começou a correr para trás. E conseguiu se esquivar antes de ser atingido. Porém mais uma vez saindo da fumaça. Margaret diz que as coisas começaram a se esquentar. Mas ele ainda não está aproveitando. E assim os dois se colocam frente a frente mais uma vez. E na moral isso aqui está muito bom. Mais seis episódios de impuração. Então galera se você quiser continuar vendo Mesh aqui no canal todo sábado. Deixa o like se inscreve. E vamos que vamos bater os 500 mil inscritos. Quando bater 12 episódios. Eu vou postar a primeira e a segunda temporada completa. Para vocês passarem um dia inteiro vendo isso daqui. Então eu vejo vocês lá. Fui. Enquanto as coisas esquentam entre Margaret e Mesh. O líder da Inocente Zero está em cima de dragões. Se encaminhando para o local. Dizendo que parece mais uma excursão. E ele diz que fez Mesh esperar por muito tempo. E logo após a cena onde Mesh dá lotos primar em Margaret. O visionário divino explica como Margaret conseguiu sair ileso desse tipo de ataque. E ele explica que o aluno fez uma almofada com o som usando a sua magia. E por isso conseguiu safar desse dano imenso. E enquanto isso algumas pessoas na plateia começam a perguntar se Mesh pode usar magia. Afinal ele chama seus golpes assim. E o visionário divino começa a se questionar se ninguém vai reclamar disso. Afinal Mesh não pode usar magia. Enquanto isso Margaret começa a se empolgar. E pede para Mesh continuar o entretendo. E então ele começa a soltar a magia nalcos em cima de Mesh. Jogando várias e várias vezes perseguindo o nosso prota. Mas nisso Mesh consegue se mover até as costas de Margaret. E quando ele iria acertar um soco nele Margaret consegue se virar e colocar a varinha na cara de Mesh. E Dot fica preocupado com isso. Mas os dois param um próximo do outro. E Margaret diz que conforme a movimentação de Mesh ele percebeu que ele está protegendo algo. Então Mesh confessa que está protegendo um de seus profiteroles. E Margaret diz que é melhor ele tirar isso do bolso. Pois se ele lutar protegendo algo ele não dará tudo de si. E assim Mesh entrega o profiterole que tinha consigo. E eles dão continuidade para a luta. E assim todos vão à loucura por tamanho cabalheirismo deles. E Lance fica espantado por eles ainda nem estarem indo a sério. Mas o visionário divino acha que com a second de Margaret. Se ele levar a sério a luta acabará em um instante. Dito isso os dois prometem aumentar o ritmo. Então Margaret se invoca mais uma de suas magias. E quando ele atira ela em Mesh. Mesh tenta dar um soco. Mas a mão dele atravessa a magia. E ela atinge diretamente os seus tímpanos. Fazendo o ouvido de Mesh começar a sangrar rios. E Margaret diz para ele não levar a sua magia como qualquer coisa. Aonde um soquinho poderia revidar. Porém Mesh nem está ouvindo. Afinal ele teve seus tímpanos estourados. E Margaret reafirma que esse é o pior tipo de magia para Mesh inventar. Então ele lança sua magia em Mesh novamente. Acertando mais uma vez o garoto. E mesmo Mesh conseguindo levantar a guarda para a magia dele. Ainda assim ele sofre muito dano com ela. E todos ao redor começam a notar que a magia de Margaret. É muito difícil de ser contida. E Mesh começa a dizer que a magia não pode ser parada. É como se ela viesse de dentro. E Margaret começa a dizer que está tudo bem as suas expectativas não serem correspondidas. E então ele começa a invocar uma outra magia. E dessa vez vários instrumentos aparecem em volta de Mesh. E seus amigos percebem logo que isso é bem ruim. E Margaret declara que esse é o fim. E então ele libera várias ondas sonoras com os equipamentos. E então quando as ondas se aproximam de Mesh. Uma explosão acontece. E assim as magias começam a desaparecer. E todos começam a achar que a vitória foi completamente unilateral. Afinal Mesh não teria como bater de frente com ele. Mas quando eles olham em a poeira baixa. Mesh não está ali. E quando Margaret percebe que ele sumiu. A mão de Mesh simplesmente agarra a perna dele. E puxa ele para dentro da terra. Sobrando apenas a cabeça para o lado de fora. Então ele percebe que para evitar o som. Mesh se jogou dentro da terra. E nisso Finn diz que viu o que ele fez. Antes que o som pudesse alcançar. Ele mergulhou e começou a cavar por debaixo da terra. Tudo para evitar a propagação do som. Mas afinal Finn cai na real. E percebe que isso é quase impossível. Afinal o som se propaga muito rápido. E vendo que a cabeça de Margaret está ali como um pino de golfe. Mesh ativa sua magia de quadríceps. Então acerta o garoto com tudo. Tirando ele de dentro da terra. E jogando ele para longe. E assim todos ficam espantados. Com o Mesh ter derrubado Margaret com apenas um golpe. Enquanto isso o visionário divino continua incomodado. Com o Mesh está chamando isso de magia. E não satisfeito. Mesh se joga em cima do cara. E todos ficam incrédulos. Pois eles viram um espancamento em uma escola de magia. E sim ele começa com uma chuva de meteoros. E não para de bater. E a plateia começa a pensar que Mesh está indo um pouco longe. Porém o visionário divino entendeu as coisas. Mesh percebeu que era isso que Margaret queria. Então Margaret se levanta. Jogando Mesh para trás. E ele diz que ele ganhou sua admiração. Então ele vai enfrentá-lo na sua verdadeira forma. E assim ele ativa seu som da metamorfose. E então uma quantidade de cavalar de magia é liberada. Isso enquanto Margaret começa a gritar igual um ogro. E então a sua forma é mudada para a de um garoto totalmente delicado e pequeno. E Mesh só consegue pensar que dessa vez o cabelo dele cresceu. Enquanto isso Margaret diz que Mesh o forçou a revelar essa forma. Enquanto faz uma pose fazendo X com seus mindinhos. Ele chama Mesh de safadinho. E assim todos percebem que o corpo de Margaret mudou completamente. Porém a única coisa que Mesh consegue pensar. É o quão esquisito é ele fazer X com os mindinhos. Enquanto isso aquele visionário divino loiro. Está se admirando e pensando em como Mesh está. Mas enquanto isso aquele secretário do Ministério da Magia vai até Ryle. E declara que está havendo uma emergência. E ele diz que a Inocente Zero voltou a agir. Então ele se lembra do julgamento de Mesh. Onde a Inocente Zero apareceu por meio de um verme que ele injetou em um dos juízes. E na ocasião eles aproveitaram para dizer que Mesh é deles. E nenhum dos magos deveria mexer com seu garoto. E assim Rio percebe que eles devem agir. E ele pergunta qual deles está se movendo. E então o assistente diz que dessa vez é o próprio Inocente Zero que resolveu agir. E voltando para a arena o clima está completamente tenso. E Mesh diz que ele acabou virando uma criança. Mas Margaret diz que não foi apenas isso que aconteceu. E dessa vez com seu poder mágico totalmente liberado. Ele irá mostrar a sua verdadeira magia para Mesh. E então ele estala seus dedos. E aparece ao lado do garoto instantaneamente. E então ele assopra no ouvi-lo de Mesh. E faz Mesh cair no chão completamente arrepiado. E ele começa a dizer que com seu poder mágico liberado. Ele também liberou outras magias que ele pode usar. Mas Mesh não espera ele dar o seu discurso. E já vira com um gancho tentando acertar nele. Mas além de Mesh não conseguir acertar ele. O cara simplesmente desaparece. E reaparece lá em cima da arquibancada. A pelo menos uns 30 metros do chão. E Mesh fica espantado com isso acontecendo. Mas não feliz. Quando ele estala seu dedo de novo. Ele instantaneamente acerta o rosto de Mesh. Voltando para a arena. E Mesh ao ser atingido começa a pensar que Margaret tem músculos como os dele. Mas ele diz que não é nada disso. Então ele começa uma chuva de estaladas de dedo. E em cada uma delas. Ele se teletransporta para um local diferente. E assim Mesh fica perdido com tamanha velocidade. E o visionário divino enquanto assiste. Percebe que essa é uma magia que faz. Ele poder se mover navegando no som. E resumindo. Toda vez que ele propaga o som. Ele consegue se mover nessa velocidade. E para Mesh que não tem magia poder sobreviver a isso. Ele terá que se mover ainda mais rápido do que a velocidade do som. Mas ele não está conseguindo. Está brincando de bobinho com Margaret. E assim se dá início a uma sessão de espancamento. Onde Margaret começa a jogar Mesh de um lado para o outro. E Finn percebe que o ataque aparece logo quando ele estala o dedo. E Dot diz que mesmo ele sendo rápido. Isso ainda é demais. E quando Mesh se levanta do último ataque. Ele encosta sua mão na parede. E Margaret percebe que o cara é realmente bem durão. Mas dessa vez quando ele estala o dedo. E cria a projeção astral para se mover na velocidade do som. E chegar perto de Mesh. Ele consegue acompanhar a velocidade com seus olhos. E por fim Mesh consegue esquivar-se do ataque dele. Aparecendo logo depois atrás de Margaret. E sentindo a fungada de Mesh no cangote. Margaret arregala os olhos perguntando como. Então o visionário divino percebe que Mesh utilizou a parede para sentir a propagação do som. Afinal o som se propaga de maneira bem mais rápida através de coisas sólidas. E ele diz que ao encostar na parede. Ele conseguiu sentir o som chegando instantes antes de realmente ser atingido. E para ele conseguir desviar disso. Ele tem que ter um tempo de reação de outro mundo. Mas mesmo com isso Margaret diz que ele ainda tem isso. Porém quando ele está lá no dedo. Ele percebe que seu dedo está completamente cheio de molho tártaro. Então ele não consegue fazer som com isso. E aproveitando rapidamente. Essa distração de Margaret. Mesh consegue atingi-lo rapidamente com seu braço. E nisso ele simplesmente levanta o cara. Deixando Margaret completamente estirado no chão. Porém Lance percebe que isso daí é uma medida temporária. E pode-se dizer que Mesh ainda está em desvantagem. E ao se levantar. Margaret reconhece que Mesh é sim um oponente digno para ele. Então ele está apto a chegar no segundo palco. E assim Margaret tira sua varinha de dentro do seu bolso. E ativa o gongo da morte. E logo que ele diz isso. Sua magia se expande por dentro de toda a arena. Então um gigantesco sino aparece no meio deles. E Mesh fica sem entender o que está acontecendo. Mas Margaret explica que esse é o sino da morte. E ele toca após um minuto depois de convocado. Apagando todos num raio de dois quilômetros sem exceção. Então a única maneira que ele pode impedir isso de acontecer. É tomando a varinha de Margaret. Ou seja, nos próximos um minuto. Se ele não conseguir pegar a varinha de Margaret. Enquanto ele foge na alta velocidade. Mesh vai perder. E com o possível risco de todos ali serem afetados. Eles começam a achar que Mesh não vai ter como alcançar Margaret. E assim os dois começam esse pique-pega. Usando a velocidade. E nos primeiros 30 segundos. Mesh não chega nem perto de conseguir pegar Margaret. Pois ele continua se movendo na velocidade do som. Reaparecendo e aparecendo em vários lugares da arena. Então faltando 30 segundos. Ele resolve aumentar a velocidade. E após mais 20 segundos. Faltando apenas 10. Mesh para. Olhando para Margaret. Então ele pergunta o que ele fará. E assim Mesh crava suas mãos dentro da terra. E levanta um bloco gigantesco para cima de Margaret. E enquanto ele encurrala o garoto com aquele bloco gigantesco de pedra. Ele atravessa o mesmo. E parte para cima do garoto. Restringindo totalmente a sua rota de fuga. E assim Margaret percebe que ele terá que escolher entre esquerda e direita. E como Mesh já não pode mais contar com seu tempo de reação. Ele acabou escolhendo por instinto. Porém ele já estava numa distância onde Mesh já não alcançaria mais o garoto. Ou era o que ele pensava. E Mesh consegue puxá-lo usando apenas o dedinho. E assim ele puxa Margaret para perto. Fazendo o garoto soltar a varinha. E ele pega a varinha quebrando ela ao meio. Dentro do tempo. E assim um cara sem magia consegue a vitória. Em cima do maior feiticeiro que se tem na escola nesse momento. E todos vão à loucura. Porém essa felicidade toda não dura por muito tempo. Pois logo uma pressão mágica gigantesca e aterrorizante atinge todo o local. Então o selgo começa a se partir. E de dentro daquela rachadura espacial sai um dragão gigantesco. Com inocente zero em cima dele. E então ele paralisa o tempo usando a sua magia. E desce até o chão da arena chegando muito perto de Mesh. E assim ele encosta no rosto do garoto. Dizendo que tinha medo que nunca mais fosse encontrá-lo. Isso enquanto chama Mesh de seu tão querido filho. E inocente zero diz que ao ter Mesh ele enfim será completo. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa. O albergue aparece na arena. Dizendo que ele não pode deixar que inocente zero tenha o garoto. E após o albergue simplesmente ignorar a magia negra que para o tempo. Um dos aliados de inocente zero começa a pensar. Que teria qualquer tipo de chance contra o nosso Dumbledore. Mas quando ele estava para fazer qualquer coisa. O albergue invoca um machado. Que bate ele ao meio. Mas apenas em sua mente. E ele diz que se ele ficou com medo disso. Então é melhor ele se afastar. Chamando o cara de grão de areia insignificante. E nisso inocente zero pede para ele não ficar judiando de seus colegas. Pois ele ficará triste. Então o albergue pergunta qual é o verdadeiro objetivo dele. E o vilão apenas diz que quer se tornar um humano perfeito. Imortal para sempre lindo e poderoso. E isso é tudo que ele quer. Nisso o albergue chama o objetivo dele de banal. E pergunta se ele sacrificaria inúmeras vidas. Roubando o poder mágico e causando sofrimento. E até matando por conta disso. Mas o vilão pergunta qual é o problema. E ele não vê o que é tão difícil de entender. Pois a sua família existe para o seu bem. E Mesh Van Dad não é tão diferente. E o louco afirma que ele existe para ele. Ou seja, Mesh é seu. E tudo que ele está fazendo é levar Mesh para casa. Mas então o albergue diz que parece que eles estão destinados a ser opostos. E ele diz que Mesh se tornará a luz de esperança daquele mundo. E se ele deseja levá-lo, primeiro terá que passar por cima dele. E nisso ele já invoca sua varinha. E detalhe nas linhas crescendo no rosto dele. Mas não só isso. As linhas também crescem no rosto de Inocente Zero. E então eles convocam suas varinhas na versão final. Onde o albergue invoca Uranus, o deus do céu. E Inocente Zero invoca Cronos, o deus do tempo. Mano, isso tá muito épico. Eu tô literalmente arrepiado assistindo isso. E então Inocente Zero começa a invocar um monte de criaturas. Dizendo que não precisa de ninguém além de Mesh. E ele eliminará todos. Mas o albergue toma uma atitude. E libera algumas pessoas do controle do tempo. Dizendo que depois explica. Eles apenas precisam parar os demônios. E ele deixará os alunos com ele. Enquanto enfrenta Inocente Zero. E nisso todos entendem e pardem para a batalha. Então Margareth começa atacando com sua magia de música. Enquanto o Dot continua jogando seus estalinhos. Enquanto a Lens ele continua prendendo os demônios no chão. Usando sua magia de gravidade. Então eles começam a se perguntar o que são aquelas coisas. Porém a única coisa que eles tem certeza. É que a situação não está nada boa. Enquanto isso o Visionário Divino. Começa a notar que aquele é Inocente Zero. E percebe que eles estão sendo invadidos. E mesmo com o desejo de ir logo ajudar o albergue. Ele ainda precisa lidar com os demônios. E ao fincar a espada em um deles. Ele percebe que ele é mais duro do que imaginava. E então ele precisa ativar o fogo de sua espada. Para começar a cortar os demônios. Enquanto ele está na batalha. Ele ia sendo pego por trás. Mas o Visionário do Oclinho. Acaba o salvando. E diz que cada um desses monstros. Parece ter a habilidade de um mago de duas marcas. E quando ele ia mandar Caldo. Ir ajudar o albergue. Acaba que mais demônios se sumonam na arena. E assim eles percebem que talvez não vai ser tão fácil. Focar sua atenção bem onde eles querem. Enquanto isso. Lance e Dot continuam destruindo os demônios sem parar. Mas não só eles. Todos que foram acordados. Continuam matando demônios sem parar. Mas eles não param de spawnar naquele lugar. Então Zero pergunta. Se está tudo bem mesmo. Deixar tudo na mão dos seus alunos. Mas o albergue diz. Que ele precisa se preocupar consigo mesmo. Antes de qualquer coisa. Então eles teleportam para o céu. E Zero fica sem entender o que está acontecendo. Mas o albergue diz. Que ali onde eles estão. Ninguém iria lhes atrapalhar. E enquanto seguem fazendo a limpa dos demônios. Eles começam a notar uma bola de espinhos. Crescendo no céu acima deles. Então eles viram seus olhos. Para ver o que está acontecendo. E em cima de um pilar. Eles notam aquele mesmo lourinho de antes. Com a coroa de espinhos na cabeça. Invocando dessa vez uma magia gigantesca. Provavelmente para atacar naquela arena. E vendo que aquilo poderia cair na cabeça deles. Eles percebem que ferrou e muito. Mas antes de se preocupar com isso. Mais um demônio aparece. Mas dessa vez um bem maior. Mais musculoso. E dessa vez branco. E enquanto todos estão nesse sufoco. Mesh está parado sem fazer nada. Afinal os demônios estão o ignorando. E Margaret percebe isso. E diz que talvez Mesh foi convidado para a festa. E por isso não está sendo hostilizado. E Margaret percebe que isso talvez seja uma armadilha. Pois provavelmente eles têm uma forma de lidar com Mesh. E Dott pergunta como ele sabe disso. E Margaret responde que isso é sua intuição feminina agindo. E Dott faz uma observação muito importante. Perguntando se a alma de Margaret é feminina. Pois ele sempre teve dúvida disso. Então Dott grita para Mesh. Que ele pode seguir em frente. Pois eles darão conta dali. Pois o único que pode lidar com aquele cara em cima do pilar de espinhos. É ele. E Mesh entende de pronto. E sai correndo ao encontro do lourinho. Porém enquanto ele vai. Dott começa a pensar que a torre é enorme. E vai demorar um tempo até Mesh chegar lá em cima. Fora que quando ele for avistado. Ele provavelmente vai virar alvo daquele mago. E realmente acontece isso. Pois quando ele chega perto. Eles se olham. Mas Mesh caminha calmamente até a base da torre. E nisso ele começa a chutar a torre. Arrancando pedaços dele. Como se estivesse cortando um pedaço de mortadela. E nisso na base do chute. Ele reduz a torre a nada. Trazendo o lourinho até o chão. E Dott ainda brinca com isso. Pois se o Mesh não sobe a torre. A torre desce até o Mesh. E nisso o mago fala para Mesh. Que finalmente eles se encontraram de novo. Mas ele diz que não adianta. Pois a magia só some. Caso ele seja derrotado. Porém Mesh fica em silêncio. Enquanto ele fala isso. E quando ele termina. Mesh começa a ficar um pouco nervoso. E diz que realmente. Na última vez que eles se viram. Ele sentou ao seu lado no exame de admissão. E nisso o mago percebe. Que Mesh não se lembra dele. E o garoto até tenta forçar a memória. Para ver se se lembra do cara. Mas acaba pedindo desculpas por isso. E lá na arena. As coisas continuam muito quentes. Com todos eles derrotando o monstro sem parar. Mas no meio de toda essa loucura. Dot ouve o choro de um bebê. E quando ele olha. Ele vê realmente com o bebê dentro de um carrinho. E pergunta o que um bebê está fazendo ali. Mas quando ele faz essa pergunta. O bebê diz algumas palavras mágicas. E acaba transformando Dot em um bebê também. E Dot fica sem entender completamente nada. E o bebê acaba se transformando em um cara horrível de feio. E ele diz ser um dos criminal Kane. E a sua magia transforma pessoas em bebês totalmente inocentes. E ele diz para Dot que agora ele vai morrer sem poder fazer nada. Mas Dot fica inconformado com isso. E tenta utilizar sua magia para poder deter o cara. Mas ele não consegue. Afinal ele é só um bebê. E vendo que não vai ter como. Ele simplesmente sai correndo. Ou melhor. Engatinhando. E ele pensa que a sua única chance de não morrer. É ir até Lance. E então ele encontra seu amigo. E quando ele consegue chamar a atenção de Lance. Lance pensa que ele está de brincadeira. E diz que isso não é hora para tal. E além de não entender o que está acontecendo. Ele também não entende o que Dot está falando. Mas enquanto os dois estão nessa. O criminal Kane ativa sua magia novamente. Querendo dessa vez acertar Lance. Porém ele consegue sair dali com Dot sem ser atingido. Então ele percebe que aquilo foi uma magia. E Lance então liga as pontas. Percebendo que Dot foi transformado em bebê. Por conta da magia daquele cara. Mas mesmo assim ele fica perguntando. Por que Dot está com aquela cara. E mesmo sentindo raiva gratuita com a cara do bebê. Ele tem que proteger ele. E ele nota que é mais difícil lutar tendo que proteger alguém. Então quando ele ia usar sua magia no criminal Kane. Dot escapa de sua mão. Simplesmente por ver um chocalho no chão. E só após pegar aquilo. Ele percebe que dessa vez virou o bebê por completo. E quando Lance ia pegar Dot para tirá-lo dali. Ele acaba sendo atingido pela magia também. E agora os dois paspalhos acabam se tornando o bebê. E nisso eles começam a discutir. Mesmo um não entendendo nada do que o outro está dizendo. Mas de alguma forma Lance sabe que Dot está com raiva dele. Enquanto eles estão nessa. Um dos demônios quase os acerta. Enquanto eles fogem. O brinquedo vai na frente deles. E eles instintivamente correm atrás do brinquedo. E percebe que não consegue se controlar ainda. Então o vilão começa a dizer que agora sim. A derrota deles é certa. E ele começa a se gabar dizendo que agora. Que eles não conseguem usar nem 10% da sua magia. É muito divertido atormentar pessoas fracas. Que nem consegue revidar. E ele acha super incrível. Atacar sem o medo de se machucar. Mas quando ele ia atacar os dois. Lance consegue utilizar a sua magia num ponto concentrado. Jogando o cara no chão. Então o Dot percebe que mesmo usando pouca magia. Ele compensou isso. Focando toda ela em um único ponto. E o vilão fica desacreditado. Que alguém possa ser tão forte. Mesmo sendo um bebê. E Dot reconhece que o inimigo não era tão forte. Mesmo a sua magia sendo. Mas ainda assim. Esse é o poder do maior prodígio do seu ano. Enquanto isso. Rio continua indo até o local. Quando o assistente pergunta. Qual é a relação entre o albergue. E o inocente zero. Então o Rio começa a explicar. Que a sociedade mágica tomou forma. Pelas mãos de um grande mago. E o nome dele era Adam. Ele basicamente tinha o poder equivalente a um deus. E dizem que ninguém era páreo. Para sua magia das sombras. E ele revela que o albergue e o inocente zero. Foram dois dos grandes discípulos de Adam. Então o assistente pergunta. Se o poder dos dois é equivalente. E ele diz que sim. Mas como eles que iniciaram o ataque. Eles provavelmente estão na vantagem. E Rio começa a temer. Somente a possibilidade de o albergue acabar perdendo. E já na luta dos dois. O inocente zero diz que já fazia um tempo. Que eles não se viam. E quando ele tira o seu capuz. Ele é basicamente o Saitama sem olhos. E nisso o albergue fica aterrorizado vendo isso. Mas o inocente zero diz que isso é maldade. Pois mesmo vendo um velho amigo. Ele foi essa cara de quem está vendo a aberração. Então ele pergunta se com essa aparência. Ele consegue lhe chamar de amigo. Isso enquanto muda o seu rosto usando uma magia muito esquisita. Então o albergue pergunta se ele abriu mão de sua humanidade. Mas zero diz que ele ainda é muito humano. Afinal as suas ambições são muito altas. E ele diz até mesmo que as suas ambições não tem fim. E ele diz que hoje elas são duas. Trazer seu filho Mesh de volta. E a outra é matar o albergue de vez. Nisso o clima azeda. E então ele ativa a magia Times morto vivo. E após ativar um relógio de números romanos. Uma parede com diversos buracos surge atrás dele. E então ela se abre. Revelando um caixão que está completamente amarrado com correntes. E o albergue reconhece aquilo como um dos feitiços proibidos. Sei não hein. Mas isso está me lembrando o terceiro Hokage versus Orochimaru. Daqui a pouco ele puxa o Edo Tensei. E voltando para Mesh. O Lorinha ainda está inconformado que ele esqueceu dele. Mas na visão de Mesh. O cara basicamente tem um profiterói na cabeça. E então ele começa a ficar nervosinho. E ataca Mesh. Mas após desviar do ataque. Ele começa a se lembrar de quem é aquele cara. E nisso após perceber que Mesh se lembrou dele. Ele começa a falar de quando apunhalou a Bel. E diz que após terminar com Mesh. Ele irá fazer a mesma coisa com todos. E quando Mesh olha para ele com o olhar de quem quer desafiá-lo. Ele pergunta se Mesh também quer virar uma almofada de um filete. Como seu amigo. Mas quando ele começa o ataque. Diferente da última vez que Mesh não conseguiu fazer muita coisa. Contra a magia dele. Ele começa a correr em cima da magia do cara. E ele não consegue acertá-lo de jeito nenhum. E Mesh chega próximo dele. E consegue acertar um soco muito épico no cara. E após perceber que foi subjugado tão facilmente. Ele se pergunta como. Pois da última vez. Mesh precisou usar todas as suas forças. Para evitar os seus ataques. E nisso o Mesh diz que agora se lembrou. Ele é o cara dos espetinhos pretos. E ele afirma que já viu esse troque. Por isso. Não vai rolar cair nele de novo. Então. Após aquela treta toda. Nos é explicado sobre Adam Jobs. Quem foi abençoado com uma avassaladora habilidade mágica. E dizem que ele foi o mago mais poderoso. Que o mundo viu em séculos. Da escola de magia ao departamento mágico. Sua vasta influência. Atingiu inúmeras áreas da sociedade. Mas os seus últimos anos foram gastos principalmente. Com aqueles que não podiam usar magia. E ele considerava isso como a nobléze oblique. O forte serve o fraco. E ele deixou esse ideal para os seus três pupilos. Incluindo o albergue. Mas agora no presente. Inocente Zero ativa o Edo Tensei. E traz de volta o mago mais forte. Assim como o mestre dos dois. E Zero diz que finalmente. Adquiriu a habilidade de restaurar vida. Através de um fragmento de carne. Mas ele fala que apenas. Restaura o corpo a sua antiga forma. Ele não pode trazer de volta a sua mente. E nisso o companheiro de Zero. O necromancer assume o controle do corpo. Dizendo que marionetes são a sua especialidade. E ele ainda diz que o albergue. Nem vai sentir a diferença do original. Então o albergue pergunta. Como longe eles irão para ele provocar. Mas no meio da fala dele. O necromancer faz com que ele ataque com toda a sua magia. Fazendo com que o albergue só possa se defender. E Zero começa a falar. Que o mestre deles viveu uma longa vida. Mas nem mesmo ele pôde lutar contra a velhice. Porém ele conseguiu restaurar o corpo dele para seu auge. Fazendo com que os poderes mágicos dele. E permanecessem no topo de sua classe. Então ele ainda diz que o mestre gostava muito de o albergue. E pergunta se ele não está feliz em vê-lo de novo. E nisso o albergue começa a se lembrar. De uma conversa que ele teve com seu mestre. Sobre a nobleza Obrig. E o albergue diz que essa frase parece uma daquela. Que aquelas pessoas que não querem se esforçar. Usam para ganhar a proteção dos outros. E seu professor diz até que ele tem um ponto. Afinal qual o propósito de se doar para os outros. Porém ele começa a xilicar. Perguntando quem foi que mandou ele debater com seu mestre. O albergue até pergunta se ele está querendo forçar a ideia nele. Mas ele diz que estava apenas brincando. E pede para ele parar com aquela cara melancólica. E ele ainda diz que está tudo bem se ele não entender agora. Pois ele é muito jovem para isso. Porém ele diz que algum dia ele com certeza vai entender. Até porque o albergue é forte. E voltando para o presente. Ele consegue desfazer a magia lançada em cima dele. E todos ficam espantados com isso. Então o albergue começa a dizer. Que o mestre foi o homem mais incrível que ele já conheceu. Mas com o passar do tempo nós devemos dar valor ao presente. E é por esse motivo que ele não mostrará misericórdia naquele dia. Enquanto vai provar que agora ele é o mais poderoso. Porém Necromancy pensa que o albergue é um antigo visionário divino. Que trouxe a ordem para esse mundo atual. E seus poderes com certeza o tornam o mais forte do mundo. Porém apenas nesse mundo superficial. Então ele força Adam a lançar um Dark Impact. Uma magia que destrói metade de uma montanha. Passando ao lado da orelha de o albergue. E então ele explica que a magia negra de Adam Jobs faz desaparecer tudo o que toca. Então ele continua o ataque com o Dark Snake. E dessa vez o albergue tenta defender com sua magia. Mas ela também é consumida junto com metade da sua roupa. Então Necromancy começa a pensar que essa é a habilidade que faz desaparecer tudo o que toca. Até mesmo a magia dos outros. E ela não é exceção. E ele diz que uma pessoa não pode repelir magia negra com outro tipo de magia. E então ele começa a coringar. Falando que esse brinquedo é maravilhoso. De todos que ele já controlou. Aquele é o melhor. E ele vai continuar usando. Então ele lança mais uma Dark Snake. Só que dessa vez Double. E então elas conseguem engolir o albergue. Mas ele consegue se defender com a magia. E além disso explode a magia negra usando a sua própria magia. E isso deixa Necromancy assustado. E então ele ataca desesperado. Mas o albergue lança sua magia para cima dele. E então metade do corpo dele desaparece. E o peidão começa a ficar cheio de medo. Mas o albergue diz para ele não se preocupar com isso. Porque a sua magia é uma magia que controla o espaço. E ele diz que apenas enviou as partes do seu corpo para uma curta distância. E isso não irá lhe matar. E então ele percebe que o albergue parou a magia negra. Removendo o próprio espaço em si. E então ele pensa em acertar o albergue com magia o suficiente. Para que ele não consiga mais roubar o espaço em que a magia está ocupando. Mas mesmo usando um dos mais poderosos ataques. Ele não consegue. Pois o albergue consegue superar a magia negra. E então ele tenta vencer pela quantidade. Pois mesmo o albergue não conseguirá cortar o espaço de tanta magia assim. Mas indo contra qualquer dedução que ele tinha feito. O albergue consegue ainda assim se livrar de toda a magia negra jogada nele. E então o necromêncio fica completamente desacreditado com o que está vendo. E então ele afirma estar usando o homem mais forte. Que tomou todo o reino mágico para si. E mesmo o albergue estando no topo da magia atual. Não poderia haver uma diferença tão grande. Ainda mais que a magia negra é a magia mais forte no topo de todas elas. Então ele se desespera e começa a usar a maior magia que ele pode imaginar. Dark Tremendos. E ele joga a maior quantidade de magia das sombras possível em cima do albergue. E ele começa a dizer que se for um feitiço contra o outro. É impossível que essa magia das sombras perca para qualquer outra. Porém o albergue dá risada. Falando que ele está enganado. Afinal o que ele estava usando até agora era a magia da varinha em si. Então ele começa a invocar a sua própria magia. Então ele diz que lhe ensinará o que é recitar um feitiço de verdade. E então ele começa a sua obra de arte. E Necromance começa a se perguntar que tipo de poder mágico é esse. Mas o albergue continua com a sua invocação. E invoca o sacrifício de espadas. Que forma um quadrado que lança um raio quadrado também para cima da magia negra. E o raio passa por dentro da magia negra obiterando ela. Mas não para por aí. Ela vai para cima de Adam e Necromance. Mas ele até tenta resistir. Porém a magia engole tudo. Levando os dois para longe. E assim a magia dele se refaz. E ele se lembra das palavras de seu professor. Pois um dia ele entenderia o que é no Blizzelbrigg. Afinal ele é forte. E no presente ele fala que dará continuidade aos ensinamentos do seu professor. E pede para ele descansar novamente em paz. E Zero percebe que o albergue ainda não está em declínio. E o mesmo diz que agora é a vez de Inocente Zero. E ele dá aquela leve risadinha. Enquanto isso a situação continua a mesma no Coliseu. Com diversos demônios surgindo o tempo todo. E eles não podendo fazer nada. Fora ficar matando eles incansavelmente. Até exaurir todo o seu poder mágico. E aparentemente esse é o plano de zero para eles. E já com Cell War. Ele pergunta sobre a fala de Mesh. Onde uma magia que ele viu não funciona nele duas vezes. Mas Mesh corta o barato do cara completamente. Perguntando por que eles estão atrás dele. Então Cell pergunta se ele já ouviu falar da magia tabu de composição. Mas obviamente Mesh não faz ideia do que é isso. Então ele explica que essa magia é uma magia que cria um coração imortal. A partir de seis pessoas com relações sanguíneas. E ele revela que Mesh é um dos seis que o pai preparou para fazer essa magia. E ele diz que Mesh é uma pessoa criada por Inocente Zero. E ele não passa de uma peça feita para que seu pai tenha o corpo perfeito. E Mesh fica completamente abismado com isso. E fica meio triste. Mas Cell fala para ele se alegrar. Afinal ele vai fazer parte do ser que mais se aproxima de Deus. E Mesh de alguma forma liga isso a proteína. Que de alguma forma faz parte do ganho de músculos. Mas Cell fica perguntando o que diabos ele está falando. E a reação de Mesh é completamente inesperada. Falando que é simplesmente uma barra a vida dele. E sem mais nem menos. Ele resolve tirar uma soneca no meio do campo de batalha. Puxando seu futon e começando a roncar. E após perceber que ele caiu no sono em segundos. Cell War começa a chamar ele. E Mesh levanta acordando. Percebendo que não adiantou. Afinal parece que aquilo é realmente a vida real. E ele pergunta se Cell War é um dos irmãos dele. Mas ele diz que não. Pois ele nasceu de quando seu pai deu um sangue para um cadáver. E ele não passa de um clone. E ele revela que nasceu apenas para usar sua vida pelo nobre objetivo de Zero. E ele ainda diz que fazer parte do corpo do pai sendo um dos filhos dele. Seria uma grande honra para o garoto. Esse aí geleou total. Total mesmo. E ele começa a sentir raiva. Pois um lixo igual Mesh teve essa oportunidade. Então ele diz que vai lhe deixar à beira da morte com suas próprias mãos. Para que isso seja mais fácil. Mas no meio do discurso no jutsu dele. Mesh larga-lhe um socão. Sem querer saber de muito papo. E ele diz que não quer nem saber se sua barra é pesada. Ou se sua vida não tem valor. Ele apenas afirma que é invencível. E manda ele vir para cima. Já estava na mesa. Mas o Mesh colocou de novo. E pediu para medirem mais uma vez. E Cell War começa a pensar que não pode ir na de Mesh. Afinal se ele foi feito por seu pai. Ele deve ter um certo nível de força. Então ele decide ir com tudo. Já no começo. E Mesh simplesmente manda ele vir. E então Cell War invoca Hefesto. A verdadeira forma de sua magia. E Mesh fica meio empolgado com isso. E todos do Coliseu conseguem ver aquele enorme poder mágico que estava se formando lá de fora. E então Cell War diz que seu pai só quer o coração de Mesh. Portanto ele irá cortar tudo o que tiver em volta. Então ele lança o cortador de diamantes para cima do garoto. Mas para sorte de Mesh. Ele não estava com nenhum diamante. Fazendo com que elas não o acertassem. Mas elas acertam a escola. E Cell War diz que não adianta ele desviar. Até porque as lâminas vão segui-lo até conseguir atingi-lo. E elas realmente conseguem cortar Mesh. Fazendo um corte leve na bochecha dele. Porém ele segue desviando de quase todas elas. E percebe que a única chance que ele tem. É ignorar todas as lâminas. E seguir diretamente até Cell War. Porém isso não é nada fácil. Até porque as lâminas continuam seguindo ele. E Mesh finalmente percebe que das quatro lâminas. Duas ficam com ele. Não deixando ele chegar perto. E Mesh chega à conclusão que ferrou. Até porque quatro lâminas são coisa pra caraca. E Cell War começa a achar que ele está com medo. E quer fugir. Mas se ele fugir. Ele diz que irá punir todas as pessoas dali. E mais uma vez. Ele invoca aquele porco espinho preto no céu. Ameaçando jogar ele em todas as pessoas do coliseu. E Cell explica que após a varinha revelar sua verdadeira forma. O poder exercido pela pessoa é de outro nível. E ele diz que esses milhares de diamantes irão perfurar todas aquelas pessoas inúteis que estão naquele local. E nisso ele acha que Mesh já não tem mais nenhuma alternativa. E manda ele apenas ficar quietinho enquanto ele corta. Mas quando ele lança sua rosca no Mesh. Ele simplesmente se vira e sai correndo. Deixando Cell sem entender nada. Pois ele simplesmente foi embora. E ele chega a pensar que Mesh desistiu e deixou os alunos pra trás. Pois ele não conseguiu pensar em nenhuma forma de atacar. Mas ele pensa que abandonar os amigos desse jeito não faz o estilo de Mesh. Porém Mesh aparece atrás dele. Dizendo que deu uma voltinha na escola. E despistou as rodas. E ele começa a pensar no que Mesh fez. E na velocidade que ele precisou alcançar para realizar isso. E ele também nota que Mesh está tão perto. Que para a lâmina o alcançar. Ela também o pegaria. Porém ele fala que Mesh está com azar. Porque ele esqueceu que ele pode enrijecer a sua pele. E ele diz que com sua pele de diamante. Ele pode atacar e nada irá acontecer. Então as lâminas se aproximam. E acabam acertando as costas de Mesh. Fazendo o garoto cair no chão botando sangue para fora. E então Cell começa a chutar a cabeça de Mesh. E cantar a vantagem falando que fará o mesmo com os amigos dele. Até que do nada ele ouve um som estranho. E a cabeça de Mesh se transforma em um profiterole. E Mesh do nada se levanta. E começa a colocar profiterole na boca do Cell War. E ele não consegue se defender perguntando o que está acontecendo. E com esse tanto de profiterole na boca dele. Ele não consegue respirar. E acaba desmaiando. Mas na verdade. Ele já estava desmaiado há muito tempo. Afinal Mesh estava aplicando um mata leão no cara. E ele afirma que aquela é a sua magia de bíceps. Choque Python. E então é explicado sobre a hipóxia. E quando o cérebro é privado de oxigênio. Ele entra em um estado de semi-alucinação. E logo antes da lâmina atingir Mesh. Ele pensou que atacar com um ataque não faria sentido. E então ele fez uma flexão explosiva de bíceps. Comprimindo o ar da artéria carótida de Cell. E com isso Cell perdeu a consciência em menos de um segundo. Fazendo com que a magia fosse desfeita. E a magia de espinhos também. E Mesh ao jogar ele no chão. Diz que aquela escola é um lugar muito precioso para ele. E então se eles tentarem destruir aquilo. Ele irá impedir quantas vezes forem necessárias. Com os seus músculos. E após Mesh amassar um dos líderes da Inocente Zero. Ele afirma que podem vir quantas vezes quiserem. Pois ele irá derrotar todos. Usando os seus músculos. E até mesmo o narrador reconhece. Que Mesh é extremamente forte. E após gastarem dois episódios. Só para irem até a academia. Raios chama o garoto para começar a zoar o narrador. Mas enquanto eles fazem isso. Eles se apressam. Porém o garoto que ia na frente. É paralisado pela magia de tempo. E Rio acha suspeito o garoto ter se paralisado do nada. Então ele começa a observar todo o local. E vê pássaros parados no vento também. Então ele deduz que alguém usou a magia de parar o tempo por ali. E como seu assistente ficou paralisado. E entrar no campo de ação dessa magia. Ele deduz que todos com baixo poder mágico. Estejam parados no tempo. Então ele começa a se apressar. E deseja consigo mesmo que o Cabeça de Cogumelo esteja bem. Afinal a Inocente Zero está atrás dele. Mas quando ele chega perto do Coliseu. Ele acaba vendo dois dos visionários divinos parados ali embaixo. No meio de todos os demônios. E ele fica feliz que os dois estejam bem. E ainda parabeniza eles por derrotarem tantos monstros. Mas os visionários dizem que não foram somente eles. Pois há vários alunos talentosos que foram descongelados. E ao ver todos eles. Rio pergunta sobre Mesh. Afinal o Inocente Zero estava atrás dele. Mas ele diz que o garoto está bem ali. E além de tudo. Ele conseguiu até mesmo derrotar um dos chefões dos caras. E ao olhar para ele. Ele está simplesmente repondo suas calorias. Então o cara do Renegar Amarelo diz que o mais importante que isso. É que o Albergue está enfrentando o Inocente Zero. Mas ele não sabe onde eles estão. E ele conta que para não envolver todos ali naquela luta. Ele simplesmente levou o Inocente Zero consigo. Mas nenhum deles sabe aonde ele está. Então o Mesh simplesmente levanta a mão. E diz que pode localizar eles. E quando perguntam como o Mesh conseguiria procurar eles. Mesh simplesmente diz que vai procurar na Amarra. E então ele simplesmente mete o pé correndo. E todos ali falam que não custa nada acreditar nele. E os que ficaram resolvem interrogar o vilão caído. Pois ele pode lhes dar alguma informação sobre a Inocente Zero que venha a ser útil. Mas quando iriam acertar ele com magia. Um escudo aparece em volta dele. E então ele é até transportado. E eles começam a achar que foi o próprio que o usou. Mas Macaron diz que ele não estava consciente. E algum dos integrantes da Inocente Zero ainda deve estar por ali. Pois ele quem usou essa magia. E tirou seu aliado de lá. E então lhe resolvem procurar. Mas dizem que precisam agir com cautela. Pois caso eles saiam dali. Os alunos que estão por lá podem correr perigo. E nisso todos pedem para que quem está ali continue de prontidão. Pois eles não podem vacilar. E o visionário se desculpa por não poder ir ajudar o albergue. Porém ele pensa que como o albergue é a própria personificação da noblesse Obrig. Ele tem certeza que caso ele estivesse em seu lugar. Ele faria o mesmo. Enquanto isso os dois estão cara a cara. Prontos para se enfrentarem. E Rio começa a pensar nessa ideologia. Pois caso o albergue ficasse fraco. Ele quem teria que lhe ajudar por ser o número um. Então ele pede para o Cabeça de Cogumelo se apressar e achar o albergue. Afinal ele é o mais másculo após o próprio Rio. E após uma sessão longa de encarada de zero. Começa a pensar que viu faz muito tempo o sacrifício de espaços. E ele percebe que mesmo após tantas décadas. O albergue ainda não está em declínio. E após ter derrotado o Necromance. Ele diz que agora é a verde zero. E após dizer isso ele começa a pensar no noblesse Obrig. E fala para o seu professor deixar tudo com ele. Pois agora é a sua vez. Então eles começam a se preparar. E zero lança sua magia tempos frio. E o albergue logo percebe que aquela é a magia de parar tempo. Então ele logo ativa seus passos. E zero percebe que o albergue simplesmente cortou o espaço onde ele estava. E logo ele aparece atrás de zero. E quando ele pensa se conseguiu atingir o ponto cego dele. Ele ativa sua magia. Lançando a luta espacial. Mas quando ele faz a varredura com sua magia de espaço. Zero não estava mais ali. E quando ele percebe que não acertou nada. Zero aparece atrás dele. E o albergue começa a se perguntar quando foi que ele manipulou o tempo. Porém ele não tem tempo de ficar pensando tanto. Pois zero lança sua magia retrocesso de tempo. Acertando o braço de o albergue. E então o relógio surge nele. E o relógio começa a girar igual o louco. E o feitiço começa a ter efeito no braço de o albergue. Que começa a ficar vermelho. Meio apodrecido. E não somente esse braço. Metade do corpo dele fica desse jeito. E não feliz de ter ferrado o corpo do seu adversário. Zero grita para ele que a próxima será sua perna. E o albergue começa a perceber que ele mirou na abertura que foi criada. Quando ele tentou atacar. E outra coisa que lhe chama a atenção. É o fato de Zero estar usando magias poderosas com a frequência enorme. Como congelamento de tempo. E isso impressiona. Pois ele evoluiu demais nesse meio tempo. E o albergue o chama de monstro. E vendo que não tem outras alternativas. Ele diz que irá cortar toda essa área. Então ele começa a lançar sua magia. Debandada do combate espacial. E começa a cortar para todas as direções. Falando que ainda não acabou. Ele vai cortar até não sobrar nada. Nenhum lugar onde Zero possa se esconder. E mesmo após quase criar um próton gigantesco. Cortando o espaço. Ele pensa que irá cortar tudo. Até mesmo a magia de paralisia do tempo. Mas enquanto ele está fazendo isso. Ele se cansa totalmente. Ficando ofegante após o término dessa ação. Mas Zero aparece ileso atrás dele. Dizendo que ele não vai lhe vencer. Caso continue fazendo essa palhaçada. E o albergue olha para ele espantado. Perguntando quando foi que ele usou sua magia. E ele começa a pensar que talvez tenha sido logo antes dos cortes. E Zero usou sua magia para sair dali. Então ele ativa a retrocesso do tempo novamente. Mais uma vez no mesmo braço. E dessa vez ele arranca o braço de o albergue por completo. O qual sofre uma dor excruciante com esse ataque. E Zero começa a falar que ele não pode fazer nada. Afinal a diferença de poder entre os dois é grande demais. Afinal ele seguiu seus ideais. E estava disposto a fazer qualquer sacrifício por eles. E por outro lado o albergue ficou só pensando em proteger as suas pessoas ao redor. E com isso acabou não priorizando a sua própria existência. Zero levanta a cabeça para afirmar que pessoas sem ego são pessoas fracas. E ele afirma que é nisso que dá ficar se negando para poder viver pelas outras pessoas. Então ele levanta sua varinha e diz que é uma pena. E o albergue fica olhando para ele com uma cara de desgosto. E começa a pensar se perguntando se a vida dele pertence apenas a ele mesmo. E então ele se lembra do passado. Pois desde pequeno o seu corpo era frágil. Fora que ele não tirava boas notas. E nem tinha tanta motivação. E ele sentia que a escola não era o seu lugar. Pois ele não tinha amigos e por conta disso começou a faltar sem motivo algum. E tudo por não ter confiança em si mesmo. Pois ele pensava que podia ser rejeitado pelos outros. E ele afirma que antes de ser rejeitado ele passou a não se envolver com ninguém. E logo quando ele começou a achar o mundo tedioso alguém apareceu. Seu professor Adam começou a visitá-lo toda vez com curiosidade sobre animais completamente inúteis. Mas ele sempre voltava. Em certo dia o albergue perguntou o porquê ele fazia isso. E seu professor simplesmente respondeu que não pode deixá-lo assim. E o albergue diz que essas palavras lhe salvaram. E no presente ele começa a dizer que tá tudo bem. E não aceite Zero viver apenas por suas ambições. Porém o albergue diz que só viveu até ali por conta da bondade de alguém. E ele afirma que somente o pensamento de abandonar alguém fraco é impossível para ele. E então ele começa a liberar sua magia. E Zero reconhece essa técnica e pergunta se ele iria usar isso numa hora dessas. Porém o albergue diz que mesmo que isso esgote a sua vida seus ideais não vão mudar. E Zero começa a pensar que mesmo entre os triple lines essa é a verdadeira essência da magia que poucos conseguem usar. E nisso o albergue expande seu domínio terceiros espaços. E então uma galáxia cheia de pedaços de vidro começa a aparecer. E como se não fosse bastante uma expansão de domínio ele simplesmente ativa seu stand, inclinação de Uranus. E Zero explica que essa é a terceira forma que libera o poder de Deus abrigado na varinha. E com isso ele realmente tem certeza agora pois o albergue não teve nenhum declínio. E o albergue diz que ele talvez saiba, mas é impossível escapar dessa magia de Uranus, o deus dos céus. E a magia em questão é a magia de apagamento espacial. E nisso Zero fica surpreso e tenta usar sua magia, mas a magia dele acaba sendo apagada pela magia de Uranus. E o albergue diz que não adianta pois qualquer magia utilizada ali pode ser apagada. Basicamente o acerto garantido de Jujutsu. E o albergue diz simplesmente que ele não tem pra onde fugir. E Zero começa a ficar nervoso. E após dizer que precisa cumprir o seu papel minimamente como diretor da escola, ele ativa a exclusão de mundo de Uranus. E assim, o objeto que estava na mão do stand começa a girar velozmente. E o albergue diz que com isso vai cortar o longo vínculo que tem com ele. Porém contra qualquer tipo de expectativa, a magia para. E Zero ativa a Times Unmove, dizendo que parou totalmente o tempo dentro daquele espaço. E ele afirma que nenhum ataque funciona contra ele, afinal ele controla o tempo. E Zero diz que a derrota dele já era certa no momento em que decidiu lutar contra ele. E ele diz que por ser um velho amigo, ele vai lhe enterrar de uma vez só. E então ele ativa sua magia de setas de tempo, acertando o albergue em cheio. E ele diz que com certeza não tem como se curar daquele ferimento. Mas diferente do que ele achava, a magia de Uranus não para. E ele fica em dúvida, afinal o usuário levou danos fatais. Mas ainda assim a magia continua ativa. E o albergue diz que Sard libera o poder de Deus da varinha. E mesmo se o usuário morrer, ele vai continuar lançando o feitiço, caso ele lhe entregue todo o seu poder mágico. E Zero fica incrédulo com essa maluquice. E o albergue por sua vez diz que pensando nesse momento, ele esteve poupando todo o poder mágico. E ele afirma que Sard irá cortar ele do espaço, em troca de sua vida. E o albergue começa a dizer que ainda não cumpriu o seu dever, pois ele estava por muito tempo apenas observando. Então ele começa a elogiar todos os seus alunos por diversas coisas. E diz que esse mundo ainda pode se salvar. E ele afirma que é por esse mundo que ele precisa salvar pessoas fracas e frágeis, como ele era antigamente. E por conta disso que ele assume a liderança e guia todos eles. E para um raro noblesse o brilho que seu professor lhe ensinou, ele vai liberar todo o seu poder. E assim, a magia de Uranus varre todos os dois. E um clarão enorme aparece no céu, sendo visto até mesmo pelas pessoas que estavam no coliseu. E quando a magia começa a encolher, eles começam a ficar desconfiados. Mas eles percebem que a magia do espaço foi ativada em um domínio expandido. E nisso eles sentem um mau pressentimento, mas as nuvens voltam a cobrir o local. E mesmo nas últimas, o albergue consegue ver o inocente zero. E ele começa a se perguntar como foi que ele fez. E começa a cogitar que ele tenha voltado no tempo. E ele ainda se pergunta como ele fez isso em um domínio tão amplo. Mas era apenas da risada. E volta a atacar o seu amigo. Mas o albergue consegue se defender. Porém, uma única flecha consegue acertar a lateral dele. Fazendo com que sua varinha saísse de sua mão e ele ficasse desarmado. E quando o albergue já estava nas últimas, quase desmoronando lá de cima. Zero o pega pelos cabelos. E ele confessa que o albergue é muito forte. Porém, ele irá além. E vai provar isso para todos, aqui e agora. E quando o zero para uma das adagas na cabeça do albergue, ele começa a pensar que isso é muito triste. Pois o mundo ideal que eles idealizaram vai acabar morrendo na frente de um pensamento tão mesquinho assim. E os olhos do albergue começam a se encher de lágrimas. Porém, quando o zero dá adeus para o albergue, Mesh chega jogando uma ajoelhada gigantesca na cara de seu pai. E a ajoelhada foi tão potente que zero ficou feio. E o albergue fica louco vendo que Mesh chegou ali. E ele diz que na cerimônia de entrada, ele lhe disse uma coisa. E ele lembra que o albergue perguntou para ele o que ele faria caso um ser com uma força muito maior que a dele aparecesse. E Mesh repete seus ideais, falando que simplesmente acabaria com a raça dele com a melhor das sorras. E após Mesh chegar botando terror no seu próprio pai, ele diz para o albergue que vai acabar com tudo usando seus punhos limpos. Mas o narrador diz que Mesh é genial. Porém, esses pezinhos batendo no ar é brincadeira. E já no coliseu, o raio começa a perguntar para Caldo o que aconteceu. E ele diz que provavelmente a magia de espaço desapareceu. E somente uma coisa vem à sua mente, que o tempo foi retrocedido para antes da magia. E nisso, eles ficam espantados com a magia temporal e perguntam se foi o inocente zero. Mas fica um clima no ar com medo. Então, o raio pede para Caldo tomar conta de tudo por ali, pois ele irá ajudar o albergue. Então, o caldo pede para ele tomar cuidado e fazer o melhor que pode. Porém, o raio começa a se achar como sempre e parte dali. Porém, no meio do caminho, ele percebe que não vai ser uma batalha fácil e torce para que o albergue esteja bem. Enquanto isso, no céu, o inocente zero segue bugando. Enquanto a Mesh, ele está batendo o pezinho. O albergue diz para ele o que ele está fazendo ali. Afinal, o inocente zero está atrás dele e ele precisa fugir imediatamente. Porém, Mesh corta a fala de o albergue, dizendo que lhe educaram para tratar bem os velhotes. E o albergue fica surpreso, afinal, Mesh está tratando ele como se ele fosse um velho qualquer. E ao ver Mesh falando essa atrocidade, Zero começa a dizer que tinha que ser seu filho. Então, ele simplesmente chama Mesh para ir com ele. Porém, Mesh não está nem um pouco afim. Então, ele chama novamente. Mas Mesh continua da mesma forma e Zero acaba perdendo a paciência com seu filho. E diz que, pelo visto, terá que levar Mesh à força. Mas ele diz que, antes disso, ele precisa fazer algo. Então, ele envolve um feitiço que cobre o albergue. Porém, Mesh vai para perto dele e acaba sendo pego no feitiço também. E Zero começa a falar que, depois de tantas modificações no seu corpo, ele acabou conseguindo a capacidade de roubar as habilidades dos outros. E, por meio desse método, ele também conseguiu a magia negra do seu professor. E agora, chegando a vez do albergue, ele vai conseguir também a magia especial que ele usava. Porém, no meio disso tudo, Mesh consegue tirar ele de dentro daquela magia. Mas Zero diz que já é tarde demais. Então, ele começa a invocar a magia do albergue, conseguindo até mesmo o cajado que ele tinha. E, com isso, o albergue fica desacreditado. E Zero começa a invocar uma das primeiras magias que ele utilizou naquela batalha. E atira a magia sacrifício de espaço para cima de o albergue, atingindo a montanha e criando um oco nela. E o albergue fica assustado, afinal, além de ter roubado a sua técnica, ela se tornou ainda mais poderosa nas mãos de Zero. E, enquanto ele está assustado com isso, a reação de Mesh é completamente monótona. E, com isso, Zero diz que agora ele tem o poder para governar o mundo. E, em seguida, ele fala diretamente com Mesh, que ele é o próximo e ele também é seu. E o albergue começa a ficar com medo, afinal, se ele captura Mesh, eles não terão mais nenhuma esperança. Porém, diferente do que ele imaginava, Mesh parte para cima do pai dele e começa a sentar a porrada no cara. E, após um combo digno de Street Fighter, o pai dele abaixa a cabeça, mas levanta o rosto sorrindo, dizendo que isso não doeu nada. E Mesh até tenta bater de novo, mas, dessa vez, Zero consegue segurar o soco dele. E fala que já havia dito que isso não iria funcionar. Então, Mesh tenta atacar novamente, mas, dessa vez, a perna dele quase é pega com magia negra. Porém, ele consegue chutar a magia e retirar a perna que ia sendo pega. Então, ele diz que foi por pouco. E Zero comenta que ele deve ter sentido em primeira mão a diferença de poderes que existem entre os dois. E, nisso, mais uma vez, ele começa a chamar Mesh para ir com ele. Mas, dessa vez, algo acontece com ele e ele começa a colapsar. E, então, sua magia se desfaz e ele começa a bugar mais violentamente e começa a gritar de dor. E Mesh até fica confuso, mas o albergue diz que o corpo de Zero não é capaz de aguentar essa mudança súbita de poder. E ele afirma que esse é o preço por ele ansiar tanto o poder desse jeito. E ele começa a se lembrar das falas de Zero, onde ele diz que apenas quer um corpo perfeito, imortal, belo e forte. Então, ele começa a ligar essas palavras ao corpo de Mesh. Um corpo forte que tolere todo o poder mágico que ele está conseguindo. E Zero, sofrendo a dor da sua mutação, começa a dizer para Mesh não ficar se achando. Afinal, ele é apenas uma parte dele. E o único motivo de Mesh ter nascido era para guiar ele até uma existência superior. Mas o albergue diz que agora que ele nasceu, ele tem o direito de decidir como irá levar a sua vida. E mais uma vez, com o carisma de uma porta, Mesh concorda com as palavras de o albergue. Porém, Zero dá risada nas palavras dele, perguntando se ele teria mesmo o direito de decidir sua vida. Afinal, um humano que não pode usar magia não tem o direito de viver naquele reino. E Mesh fica surpreso com as palavras dele. Então, Zero continua dizendo que Adam Jobs governou por muito tempo aquele mundo. Mas mesmo assim, ele não conseguiu retirar essa parte incrustrada da sociedade. E mesmo com todo o discurso da noblesse albergue, nem ele, nem o albergue conseguiram reverter isso. E nisso, Zero se irrita, lançando mais uma vez uma magia para cima do albergue. E quando ele olha aquilo, ele percebe que não terá como esquivar. Afinal, ele está quase sem nenhum poder mágico. Então, no último segundo, Mesh consegue tirar ele da frente do ataque. E ele fica surpreso pelo garoto ainda conseguir se mover assim. Porém, mesmo assim, essa ainda é uma situação muito desesperadora. Afinal, Zero é muito mais poderoso do que qualquer um dos dois. Mas Mesh começa a dizer que isso é uma situação muito boa. Afinal, se o mago mais poderoso de toda a humanidade é alguém tão odioso desse jeito, tudo o que ele precisa fazer é derrotá-lo com seus músculos. E então, o mundo inteiro irá reconhecer ele. E Zero até dá risada disso, falando que realmente a ignorância é uma bênção. E então, o espaço atrás dele começa a se quebrar. E ele diz que jamais poderá entender Mesh, afinal ele é todo poderoso. Mas ainda assim, ele necessita de tempo para poder se acostumar com aquele corpo. Então, ele simplesmente começa a ir embora. E o albergue fica estranhando isso. Porém, Zero para no meio do caminho. E então, fala que em um outro dia, eles continuarão. Mas então, ele invoca um pouco de magia no seu dedo e lança para baixo como um raio. E essa magia atinge o coliseu, se transformando em pequenas partículas de magia. Essas quais vão para cima dos monstros que foram derrotados. E eles começam a ser levados. E eles começam a se perguntar por que estão levando os demônios que foram derrotados. E isso não faria sentido. Porém, Caldo pensa que ainda é inocente Zero. Então, deve ter algo por trás. E aquelas partículas com demônios derrotados acabam se juntando do lado de fora da arena. Dando vida a um gigante monstruoso com diversas cabeças e completamente acorrentado. E do céu, o albergue e Mesh ficam espantados com aquilo. E Zero fala que já que ele se agavou tanto, ele quer ver ele tentar deter aquilo. Desafiando diretamente Mesh. Porém, ele não tem nenhuma fé que Mesh vá conseguir fazer isso sem usar nenhuma magia. Então, ao olhar para aquele monstro, o albergue diz que aquilo, com certeza, pode destruir uma cidade inteira com nenhum esforço. Então, ele diz que talvez Mesh só vá conseguir vencer aquilo com um poder completamente unilateral e impactante. Mas, enquanto ele pensa naquilo, o poder mágico dele chega a Zero e ele começa a passar mal. Então, ele cai do céu. E na queda, a raia chega por lá, salvando o dia e salvando também o albergue. Isso enquanto se gaba. E ele toma um susto com as feridas do albergue, dizendo que ele precisa ser levado diretamente para a emergência. Mas o albergue, em vez disso, começa a falar sobre Mesh. E então, ele se lembra do cabeça de cogumelo que foi na frente tentar salvar o albergue. E diz que mesmo não estando ali, ele foi muito macho. E nisso, Zero libera todos que estavam no coliseu da sua magia temporal. E eles começam a se perguntar o que estava acontecendo. Até que, eles veem aquele monstro gigante. E ele começa a atacar o local, jogando estilhaço de pedras em cima deles. E todos ficam com medo. Mas, do nada, a irmã de Lance começa a falar com ele, pedindo para ele lhe salvar. E então, ele consegue, ativando a sua magia e parando todas as pedras. E Dot, por sua vez, acha aquilo bizarro. Porque até ele conseguiu ver a ilusão que Dot fez da sua irmã. E após Lance conseguir parar algumas pedras, todos os outros também começam a defender os alunos. Porém, o monstro começa a andar em direção a todos eles, avançando por dentro das paredes. E Dot tenta parar o monstro lançando suas bolas de fogo. Porém, uma barreira simplesmente aparece do nada na frente dele. E então, Caldo fala que aquilo é uma barreira anti-magia. Assim como aquela que apareceu em um dos aliados de Inocente Zero naquela última hora, quando ele foi levado. E lhe diz que um deles ainda deve estar por ali, protegendo e erguendo aquelas barreiras. Mas Oz já está atrás dele, correndo por todo o local. Porém, isso ainda vai demorar bastante. E todos estão presos ali. E começam a pedir por ajuda. E quando o monstro ia avançar pra cima de todos que estavam encurralados, Alvo o segura. E ele começa a parecer que está sendo puxado e arrastado pra trás. E todos começam a estranhar aquilo. Porém, eles percebem que só pode ser uma pessoa. Então, eles vão olhar. E conseguem ver Mesh fazendo mais uma de suas bizarrices. Puxando a corrente do monstro e fazendo um cabo de guerra com ele. E então, todos começam a reconhecer Mesh como um aluno que não tem magia. E nisso, o preconceito fala mais alto. Porém, um deles se levanta dizendo que isso agora não importa mais. Afinal, Mesh é o único que está conseguindo fazer alguma coisa para salvar todos eles. E aí, pode verem que realmente faz sentido. Eles começam a torcer para Mesh. E Finn fica espantado. Afinal, ele nunca esperou que todos fossem ajudar o seu amigo. Enquanto isso, Mesh está sangrando segurando a corrente. Até que Finn fala baixinho, torcendo para ele também. E nisso, Mesh consegue ânimo, finca seu pé e começa a gerar o gigante no ar. E então, ele lança o monstro a dezenas de quilômetros dali. E após derrubar diversas montanhas, ele acaba explodindo longe de todos. E com isso, seus amigos vão até ele. E Finn parabeniza ele por estar bem. E Lemontian surta completamente. Dizendo que se ele quiser, ele pode devorá-la. Mas na verdade, ele já estava devorando algo que seriam os seus profiteroles. E um tempo depois, o Albergue fica sabendo que Mesh é quem salvou a todos. E ele começa a falar de Noblesse Obrigg. E nota que na sociedade mágica atual, a pessoa que mais se assemelha a esses ideais é o próprio Mesh. Aquele que não tem magia. Eles terminam de caçar todos os integrantes da Inocente Zero. Então, ao derrotar o último deles, Orther aparece utilizando seu caixão de areia e transformando ele em estampa de camisa. E ele fala para Caldo que, pelo visto, ele está apoiando Mesh Bandit. E ele fala que Caldo decaiu após simplesmente ver uma demonstração leve de força moderada de Mesh. Porém, Orther segue falando que não aceita a existência do garoto. Então, Caldo fala que também não aceita completamente ele. Mas ainda assim, o poder dele é genuíno. E talvez, ao menos isso, Orther tenha que aceitar uma hora ou outra. E os dias depois, o ataque da Inocente Zero à Escola Easton se tornou uma notícia no mundo todo. E para evitar uma rebelião, foi dito que os visionários divinos lidaram com toda a situação. Só que muita gente não acreditou. E ao perceber isso, o gabinete da magia aumentou as suas defesas e se viu obrigado a controlar as informações. E assim sabendo de todas as notícias, Mesh está levando a situação muito a sério como protagonista do incidente. Ou era o que devia acontecer. Porém, Mesh, nesse momento, está na praia. Então, Finn começa a perguntar o porquê. E Dott fala que é o verão. Então, eles precisam ir para a praia. Fora que Mesh diz que essa é a primeira vez que ele visita a praia. Fora que é a primeira vez de todos eles visitando a praia com amigos. E mesmo o Lemon estando um pouco preocupada, ela acaba aceitando como eles são tão peculiares. E Finn pergunta se está tudo bem eles irem à praia num momento como esse. E Dott fala para ele não começar com a bobeira. Afinal, nesse momento, não tem nada melhor do que botar para quebrar. E com esse, ele puxa uma lula ansia. E sem nem pensar, ele deixa o bagulho voar na cara de Mesh. E o negócio finca seus tentáculos no pescoço de Mesh. E Dott fala que se ele der bobeira, ela suga todo o seu sangue e ele morre. E Finn começa a perguntar porquê ele trouxe aquele troço para lá. E Dott acha a pergunta dele estranha. Afinal, a vida é uma eterna batalha. E então começam a achar que a lula ansia está sugando os olhos de Mesh. Só que ele levanta a cabeça e taca ela no chão, quebrando a melancia em diversos pedaços. Então ele age como se tivesse feito algo bom. E convida eles para comer os pedaços da melancia que não estão nada apetitosos. E Finn obviamente não quer comer aquilo. Enquanto Dott e Mesh brincam na água. Eles conversam sobre Mesh, não acreditando que ele seja filho de Inocente Zero. E eles dizem que como ele é filho daquela pessoa, ele vai ter que arcar com alguma parte das responsabilidades. E então Lemon diz que mesmo ele querendo apenas uma vida pacata, tudo leva ele para o caminho oposto. E então surge a voz de Dumbledore dizendo que agora começa o momento da verdade da vida de Mesh. E quando eles olham para o lado, o diretor está numa cadeira de praia, cheipadão e curtindo uma água de coco. E então eles perguntam o que o diretor está fazendo ali. E ele apenas fala que é verão. E perguntam sobre seus ferimentos. E ele fala que já está tudo bem. Porém não parece nada disso. E então o diretor começa a falar que como eles bem sabem, enquanto Inocente Zero não for derrotado, Mesh não terá paz. E ele fala que além da sua magia individual de tempo, que é do mais alto nível, agora ele tem a magia de espaço de Wahlberg. Fora que o poder dele é ampliado pelo uso de magias proibidas. E com isso ele com certeza pode afirmar que Inocente Zero é o mago mais forte na história da magia. E não só isso, os cinco filhos que o seguem são magos do mais alto nível do mundo. E Wahlberg diz que eles têm um poder equivalente ou até maior que o seu. Então não é só Inocente Zero, assim como mais cinco inimigos poderosos. E Wahlberg fala que se continuar assim, o mundo será destruído. E ele não achou que Inocente Zero conseguiria tanto poder desse jeito. E ele fala que se continuar assim, as suas chances de vitória são praticamente nulas. No entanto, ele acredita nessa variável imprevisível que é o Mesh. E ele fala que por treinar o corpo, ele conseguiu uma força explosiva, resistência, força mental e também um poder completamente racional. E esse poder vai ser o responsável por esmagar a maior magia de todas. Mas Lemon diz que por mais que ele seja forte, não tem como ele vencer o mago mais forte do mundo. Porém, Mesh pede para Lemon ficar serena, afinal a chance de vencer é de um em dois. Basicamente, 50%. Ou ele perde, ou ele ganha. E além do mais, ele diz que os músculos nunca perdem. Logo, é 100% de chance de vitória. E então eles começam a achar que o Mesh é completamente idiota. Mas esse é o lado bom dele. E então Wahlberg começa a elogiar a resiliência mental dele. Também fala sobre o otimismo e a questão de nunca abandonar os fracos. E ele diz que é isso que abriga a verdadeira força. E pede para Mesh criar um mundo que ele não conseguiu criar. Então Wahlberg diz para ele que está contando com o Mesh. E ele fala que pode deixar. Ele vai dar uma surra nos vilões e se formar com todos na escola. Ao dizer isso, todos ficam completamente animadinhos. E no meio dessa cena linda, eles lembram de um detalhe. Afinal, logo logo começam as provas do fim do semestre. E eles perguntam se Mesh vai passar. E o cenário já muda completamente. E Lance diz que se ele tirar uma nota vermelha, é expulsão na hora. E Mesh fica totalmente nervoso ao ouvir isso. E lá na escola, eles fazem um simulado para avaliar o conhecimento de Mesh no momento. E todas as notas dele são péssimas. E eles constatam que ele foi dando um jeito de passar nas provas com força física. Só que ele é uma negação em provas inscritas. E Mesh começa a entrar em choque. Afinal, isso é um pesadelo para ele. E logo ele começa a pensar que quer voltar para casa. Mas mandam ele ficar tranquilo. E Dot diz que vai dar uma força para ele nos estudos. E Mesh estranha isso, perguntando se Not tira notas boas. E ele confirma que tira notas boas sim. Deixando um dano enorme no coração de Mesh. E Dot diz que estudar é a forma mais pura de se empenhar para atingir o objetivo. E é por isso que ele estuda todo dia um pouco para treinar o seu empenho. E além disso, ter um bom histórico escolar não machuca. E ele não quer se ferrar na vida adulta. Cara, eu não esperava isso de jeito algum. E com isso, eles acabam concordando em ensinar Mesh. Porém, ele começa a ter um piripaque dos chaves e até explode. E ele diz que não consegue mais aprender. Porém, Dot diz que se ele não conseguir, ele vai ser expulso. E assim ele volta a estudar na marra. Só que em poderes toda, todos seguem olhando para ele com cara de mal e fazendo a vigia. Em determinado momento, Mesh simplesmente surta, saindo correndo e se jogando da janela. E todos até começam a chamar ele, pedindo para ele voltar. Mas Len se pede para ele parar. Pois isso mostra que ele é o tipo de homem que foge quando não consegue algo. E ele fala que não tem tempo para continuar ensinando quem não quer aprender. Mas mesmo assim, enfim, sai correndo atrás dele. Afinal, ele não pode abandonar seu amigo. E ele procura ele por toda a academia, até sair dela e encontrar Mesh enterrado até o pescoço no meio da floresta. E Mesh começa a dizer que quer voltar à Terra. E Finn fala com ele. Mas Mesh se desculpa com seu amigo, dizendo que estudar é algo que ele não consegue fazer. Porém, Finn diz que isso não se parece nada com o Mesh. Afinal, mesmo contra inimigos mais fortes, ele sempre encara de frente, sem pensar no que está por vir. E então Finn diz que quer se formar ao lado de Mesh. E assim ele chama seu amigo. E Mesh agradece ele, dizendo que ele foi ridículo. E então ele sai de dentro da Terra, falando que agora está motivado. Porém, ele sai cheio de toupeiras na sua roupa. E voltando aos seus amigos, ele pede para que eles ensinem a ele novamente. E Dot tenta fazer um doce, porém todos os outros aceitam rapidamente. E então após bons dias de estudo, chega o momento da prova. E durante a prova, só falta Mesh chorar sangue. E assim ele termina a prova e finalmente chega o momento de receber suas notas. E ele é chamado pela professora. E então ela começa a descer a lenha nele, dizendo que desde o começo, as atitudes dele na aula sempre foram de rebeldia. E ela fala que além disso, as notas normais dele são ruins. Porém, ela diz que mesmo com isso, parece que às vezes ele consegue se esforçar. Então Mesh passa na média em todas as notas. E todos vão parabenizar o garoto, mandando ele não ficar se achando. Enquanto isso, o bambu chega começando a dar notícias do que aconteceu no jornal de Easton para todos. E é dito que o povo ficou sabendo sobre um aluno sem magia querer se tornar o visionário divino. E por isso todos estão marchando até lá. E todos do lado de fora começam a chamar Mesh, pedindo a expulsão do garoto. E falam que é um absurdo que um cara que não usa magia estude na maior escola de magia do mundo. E eles falam que um sangue podre não pode participar dos rituais divinos. E então Leman sai para a sacada, mandando todos pararem. E ela diz que ele só não tem poderes mágicos, e apesar disso não fez nada de errado. E ela pergunta se a habilidade com magia é a única coisa que determina o valor de alguém. E ela fala que não concorda com isso, mas eles começam a perguntar como ela está envolvida nessa história. E ela diz que está sim envolvida, afinal, ela e Mesh já são casados. E todo mundo fica surpreso, até mesmo Mesh. E ela diz que eles não são exatamente casados, porém compartilham um destino absoluto. E todo mundo começa a dar rage para cima da doida, e ela chama eles de figurantes barulhentos. E no meio disso tudo, o segundo maluco aparece, falando que é o agente de Mesh. E ele fala que Mesh lhe passou uma mensagem que ele lerá para todos. E na mensagem fala que ele compreende que haja apreensão por alguém tão jovem como ele ter sido eleito candidato. Mas enquanto o discurso ia bem, ele simplesmente levando um dedo do meio, apontando para todos eles. E Mesh começa a se perguntar por que eles estão tentando complicar ainda mais a sua situação. E nisso os dois viram feras, querendo defender Mesh de qualquer maneira. Mas nessa situação passa do ponto, e ele está com uma pedra na cabeça de Leman. E quando Mesh ia partir para cima para defender ela, Lens segura ele, dizendo que a situação vai se complicar, caso ele se intrometa. E Leman continua fazendo um discurso defendendo Mesh. Então ela faz um puta discurso, falando que uma pessoa boazinha daquele jeito não pode ser do mal. Então os NPC diz que ficará famoso caso ele consiga prender o candidato a vizinário divino que não tem magia. E assim ele taxa ela como um herége que também perturba a ordem do mundo. E todo está com pedra nela, mas Mesh entra na frente, parando todas as pedras. Então aquele homem tenta usar a sua magia para prender Mesh numa cápsula de 15 cm de grossura. Porém Mesh começa a abrir uma porta com seus dedos, deixando aquele cara completamente assustado. Então ele consegue se soltar, pega a cápsula na mão, joga para cima e ela cai bem em cima do cara, fechando ele lá dentro com a porta que ele arrancou. Então Mesh diz que já passou por isso. E embora ele não aceitem ele, eles vão ter que aceitar quando ele for o mais forte do mundo mágico. É a clássica, botou na mesa, mandou medir e era enorme. E Mesh diz que eles vão ter que aceitar que magia não é tudo nesse caso. Então o albergue aparece pedindo desculpas pela confusão que a sua decisão arbitrária acabou causando. Mas o gabinete da magia decidiu agir conforme for, após o exame de seleção de visionário divino. E nisso ele pergunta se pode pedir mais um pouco da paciência deles. E nisso Mesh diz que desde que entrou nessa escola ele teve muitos desafios. E por isso ele vai virar o visionário divino com certeza. E o albergue diz que caso ele não vire o visionário divino, o mundo mágico vai punir até mesmo aqueles que defenderam ele. E ele fala que a única saída de Mesh é se tornar o visionário divino. E mesmo com muitas aventuras que ele ainda terá que viver até alcançar esse patamar, ele manda todos virem. Afinal, ele vai acabar com a raça de qualquer um. E na moral, aqui temos o fim da segunda temporada de Mesh. Queria agradecer novamente a todos vocês por me acompanharem desde a primeira, desde o primeiro episódio da primeira temporada. E agora, depois de tanto tempo, estamos completando 500 mil inscritos. Eu espero muito que esse anime tenha uma terceira temporada. E eu posso estar aqui postando esse anime incrível para todos vocês. Deixa o like, se inscreve e muito obrigado pelos 500 mil inscritos. Vocês são demais. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima temporada. Fui.